Bahia e Goiás, aguardaremos a chegada dos colegas, dos demais conselheiros, para a formação do quórum e iniciar os trabalhos. Lembro que essa vigésima reunião plenária do CalBrasil está sendo transmitida ao vivo pelo canal da internet, procedimento que adotaremos daqui para frente, nas próximas reuniões plenárias e informo também que as atas das reuniões plenárias e plenárias ampliadas anteriores, até a 18ª reunião plenária, já estão também no site do CalBrasil, à disposição dos colegas que queiram acompanhar os resultados das reuniões anteriores. Vamos, então, aguardar a formação do quórum e tão logo tenhamos 14 colegas em plenário e iniciaremos os trabalhos. Obrigado. 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 A entidade que está aqui. Eu chamo os colegas para a mesa, lembrando que a sessão já foi aberta às 9 horas e está sendo transmitida pela internet, aguardando a formação do quórum para iniciarmos nossos trabalhos. Obrigado. 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 O acesso à internet, o login é CAUBR e a senha é CAUBR2013. Bom, está faltando um colega conselheiro para formar quórum. Já temos presentes os conselheiros de Roraima, Amazonas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Tocantins, Acre, instituições de ensino, assim como a presença ilustre do nosso ouvidor geral. Bom, chegando o colega do Pará, temos quórum, convido a tomar lugar, por favor. Já temos quórum, podemos então iniciar os trabalhos dessa vigésima reunião plenária do CAU Brasil. Convido os colegas, pessoal de apoio, tudo bem, por favor. José Mauro, tudo bem? Podemos começar? Podemos começar? Então, convido os colegas para de pé ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino do Ipiranga, as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Que em teu formoso céu A imagem do cruzeiro A imagem do cruzeiro Os filhos deste sol Os filhos deste sol Florando da América Florando da América Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Bem Bem-vindos os colegas Cumprimento e agradeço pela presença E reitero, informo novamente Que essa sessão, essa vigésima sessão plenária Está sendo transmitida ao vivo Pelo canal na internet Na página do Cal Brasil Então eu peço a colaboração dos colegas Para que possamos conduzir Viu, Geraldine Possamos conduzir os trabalhos Com aplicação de costume E vamos ao primeiro Ao terceiro ponto da pauta Que é justamente a verificação Da pauta O item 4 É a discussão e aprovação Da ata da 19ª reunião plenária O item 5 Extrato dos destaques de correspondências Que como de hábito Estão à disposição Se algum colega conselheiro Quiser informação sobre alguma correspondência Emitida ou recebida Está à disposição Pode procurar a colega Daniela de Martini Item 6 Comunicados Ceau, ouvidoria Os coordenadores das comissões permanentes Especiais Relato da presidência Ordem do dia Item 7.1 Resolução nº 50 2013 A de referendo Que altera A resolução CalBR nº 46 2013 Relativamente A cobrança de valores Pela emissão De certidão De acervo técnico Cátia e Cátia e da outras providências Com origem na própria presidência Item 7.2 Proposta de resolução Que dispõe sobre as atividades E atribuições privativas De arquitetos e urbanistas E regulamento O artigo 3º Da lei 2.378 De 2010 Que tem origem na comissão De exercício profissional Item 7.3 Proposta de resolução Que cria o código de ética e disciplina Do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil E regulamento Dos artigos De 2017 A 23 Da lei 2.378 De 2010 Que tem origem na comissão De ética e disciplina Item 8 Comunicações dos conselheiros 9 Encerramento Alguma dúvida Solicitação de informação Podemos Iniciar Então O trabalho Vamos lá Eu informo Que temos A ausência Nesse momento Do colega Segundo vice-presidente Napoleão Ferreira E o colega presidente Do Instituto de Arquitetos do Brasil E atual secretário executivo do SEAL Sérgio Magalhães Porque eles estão Em reunião Com o líder do governo No Congresso Nacional Para acertar Uma visita ao executivo Para levar Manifestações Que tem sido realizadas Pelas entidades de arquitetos FENEA, FNA Instituto de Arquitetos E o próprio A própria última reunião Dos presidentes estaduais do CAL Relativa As manifestações públicas Que tem Movimentado O país Nas diversas regiões Em boa parte Movidos por assuntos De interesse Direto Da nossa profissão Então Eles Tinha Foi marcada Essa reunião Com a liderança do governo No Senado Para as 9h30 E logo a seguir Os dois colegas Retornarão Para Participar Da reunião Ata Da 19ª reunião plenária Eu peço O colega Zé Mauro Do apoio Que coloque Na tela Como? Como? O colega Zé Mauro O colega Zé Mauro O colega Zé Mauro E o colega Zé Mauro Enquanto A área técnica Verifica a solução Para o problema Eu pergunto aos colegas Se há alguma observação Relativa A ata Pois que se não houver Torna-se até desnecessário Colocar em tela O colega Cláudia Bom dia Não é apertar É deslizar Bom dia Eu vi Eu vi alguns itens De pauta Aqui em relação A Algumas coisas na pauta Relativos ao que eu falei Que eu gostaria De A Data Data Então vamos lá Você tem a A linha Por favor Cláudia Linha 148 Desculpa a voz Vamos lá Na linha 148 Aqui 148 E na linha Aqui falando Que A conselheira Cláudia Pires Complementa Que realmente necessário Colocar A definição Do que é Conselho Realmente necessário Colocar limite De interpretação Do que é Conselho de arquitetura E urbanismo Solicita esclarecimento Sobre verificação De conteúdo Disponibilidade Na internet Não foi isso que eu falei Se você tem Anotado Por favor Cláudia O que você Eu gostaria De pedir Para que a gente Não aprovasse a pauta Agora A ata Desculpe Para que eu pudesse Rever com quem Elaborou o conteúdo Da ata Não foi isso que eu falei Mas você tem o texto Se tiver É só encaminhar Para a mesa Alguma outra Na linha 148 Alguma outra Cláudia Na questão também Do seminário Dos cidades sustentáveis Aqui O acordo produzido Que linha Na linha 123 123 Eu também solicitei Que o plano de trabalho Fosse colocado Na rede Para todos Para que pudesse Ser analisado Por todos os conselheiros 123 Cláudia 123 Fala É o início Da coisa Minuta De acordo 122 Minuta De acordo De cooperação técnica Entre o CalBR E o MMA Eu solicitei Que houvesse Inclusão Dentro Dropbox Dos itens Do plano de trabalho E do acordo De cooperação técnica Certo Então seria um acréscimo Um acréscimo Na linha 127 Isso Alguma coisa a mais Cláudia Pelo que eu vi É isso Alguma outra observação De algum colega conselheiro Colega Gilmar A linha 115 114 114 114 Sinta as discussões Em torno de questões Como a do concurso público Está sendo encaminhada ao governo Eu acho que ficou Não ficou bem esclarecido Na verdade A gente está tratando De tornar o concurso público De arquitetura Obrigatório Então eu só Eu vou encaminhar a correção Só para ficar mais claro Certo Então eu peço Tanto a colega Cláudia Quanto o colega Gilmar Já temos na tela ali Peço que encaminhem Então o texto Conforme O que nos informaram Para Incluirmos na ata Alguma observação Mais Bom Se todos estiverem de acordo Com as solicitações Aqui feitas E com o restante da ata Podemos votar Então a aprovação Dessa ata Com os ajustes solicitados Então eu submeto ao plenário Os que estiverem de acordo Com a ata Como escrita E mais as solicitações De alteração Da colega Cláudia Pires E do colega Gilmar Os que estiverem de acordo Permaneçam como estão Contrários Abstenções Uma abstenção Do Paraná Então aprovado Por unanimidade Com uma abstenção Eu peço que sejam encaminhados Então os textos por escrito Para leitura ao plenário E encaminhamento à mesa Muito obrigado Próximo ponto de pauta Comunicados Como o colega do CEAU Está ausente Pelo motivo que eu informei Anteriormente Eu solicito o colega Zé Eduardo Tibirissá Informações sobre A ouvidoria Lembrando Do tempo Que são cinco minutos Extensíveis Por mais cinco Se o colega Achar necessário E conveniente Colega Tibirissá Bom dia a todos Muito obrigado Eu queria Primeiro relatar E agradecer O apoio da presidência Ao debate Que foi feito Em São Paulo Para a divulgação Do censo Do censo dos arquitetos Então No dia 13 Nós nos reunimos Em São Paulo E houve um debate Sobre o censo Sobre as condições Da arquitetura E as possibilidades E o potencial De colaboração E participação Dos arquitetos E urbanistas No desenho Das cidades Coincidentemente Essa data Desse debate Virou histórica Porque foi o estupim Dessas manifestações Que aconteceram Pelo Brasil Afora Então Nós pudemos Testemunhar O início Desse movimento Que esperamos Traga Algumas modificações Importantes Na nossa estrutura Democrática Vou fazer Um relato breve Das ações Que eu apresentei Aqui já Como propostas E que já Tiveram andamento A primeira delas É o canal Da ouvidoria Em que Nós havíamos Proposto A implementação De um sistema Informatizado De controle Das demandas Esse sistema Já está Implantado Todas as fases De implantação Como avaliação Da ferramenta O upgrade Do sistema Como eu falei Na última reunião Ele foi acelerado Então Nós já estamos Com o sistema Integrado Funcionando E esta semana Entre hoje e amanhã Já deveremos ter Finalizado O primeiro relatório Consolidado Das demandas Dos colegas Arquitetos Nós temos Como um Manancial Inicial De informações Para planejamento Os 600 Em torno De 600 Demandas Em que estão Identificadas A origem Das demandas O histórico Dessas demandas E com os encaminhamentos Que foram dados E as soluções Que foram dadas Já iniciando A constituição De um banco De soluções E informações Que vão estar À disposição Dos colegas Que nos procurarem No futuro Daqui para frente O manual Em Mato Grosso do Sul Em Minas Gerais Em Santa Catarina A comissão Constituída Pelos colegas Inicialmente Pelos colegas Quileto E Luiz Afonso Desta Casa Já estão Iniciando Seus trabalhos Isso em motivo Houve um pequeno Atraso Em função Do aguardo Da contratação Da empresa De consultoria Então Essa empresa De consultoria Que iria funcionar Que iria funcionar Juntamente Com a Ciminetics Para desenvolver O modelo De ouvidoria Ser implementado Em todos os estados Ela já Está sendo Contratada Já houve A concorrência E isto Então Vai agilizar Este processo Nós temos Desenvolvido Reuniões Com grupo Dentro Do nosso Projeto De plano Piloto Com Vários Colegas De São Paulo Que constituem O grupo De ouvidoria De São Paulo E tem produzido Resultados Muito animadores Além deste Convênio Que foi assinado Pelo presidente No dia último Dia 13 Com o Caos São Paulo Que nos garante O suporte técnico Para o avanço Dessas atividades Esse grupo Esse grupo De ouvidoria Já produziu Sinopses Que a gente Chamou As cartilhas Do cal Que são É um conjunto De três cartilhas Que estão sendo Desenvolvidas Uma que é O cal Para quê Em que o cal É explicado Em linguagem Simples E com as vantagens De cada um Dos serviços Que são prestados Pelo cal Para que serve a RT Para que serve a Carte Que problemas Que pode nos resolver No dia a dia Que ajuda Pode nos prestar Outra parte Dessa cartilha É o cal Como fazer Ou seja Cada uma Dessas Necessidades De serviço Que os colegas Têm em relação Ao cal São explicadas De como fazer Aonde buscar Enfim De como ele conseguir Esse serviço Tudo explicado E uma terceira É uma pequena Uma pequena Publicação Voltada Para os formantes De arquitetura A gente sabe Que o A gente sabe E se lembra Dos primeiros momentos Da nossa profissão Como era importante Essa orientação A gente realmente Se sentia Um profissional Atuante Então Além da nossa carteira Sem Eu é Eu não sei Se eu comentei Com vocês O negócio Da carteirinha Que eu levei Um pito Aqui Na última sessão Eu fiquei Meditando Sobre aquilo E a carteirinha Na realidade É uma forma Afetiva De a gente Se relacionar Se relacionar Com a carteira Do Cal Porque veja Nós temos Carteira De identidade Então nós temos Uma porção De carteiras Mas carteirinha É só Do clube E agora Do Cal Então A nossa carteira Do Cal Implorar Sem ser No singular No diminutivo Em atenção Ao presidente Ela Além da carteira Do Que eu acho Que deveria ser Solenizado Esse momento De recebimento Da carteira Nós vamos Oferecer também Essa carteira O Cal Por quê Em que explica Por nosso formando A importância Do Cal No apoio Ao exercício profissional No desenvolvimento Da arquitetura É uma publicação Específica Para o recém formado Agora nós estamos Só mais uns Rápidos minutos Se é que existe Minuto rápido Então No momento O plano de trabalho A curto prazo Da ouvidoria Junto com O grupo de ouvidoria É acionar As consultorias Contratadas Para acelerar O desenvolvimento Do modelo De ouvidoria Elencar E fundamentar As premissas Conceituais Da ouvidoria Do Cal Identificação Das hipóteses De solução As hipóteses De modelos Alternativos De ouvidoria Que atendam A essas premissas Conceituais E Preliminarmente Será elaborado Um relatório Para discussão E finalização Das linhas gerais E um processo De discussão Mais ampliado Sobre essas questões Para que a gente Possa finalizar Esse modelo Nós identificamos Das procuras Das reclamações E demandas Feitas Para um atendimento Aguardamos E estamos A disposição De qualquer Sugestão Ou dúvida Que os colegas Têm Muito obrigado Obrigado Tibirissá Vamos então Para os relatos Das comissões Iniciando aqui Pela Comissão De exercício Profissional Colega Chico Oliveira Bom dia Bom dia presidente Bom dia Colegas A comissão De exercício Profissional Desde a última Plenária Realizou Basicamente Três atividades Dentro das reuniões Previstas Para o período Fizemos O terceiro Encontro Regional De fiscalização Voltado Para os estados Da região sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Que aconteceu Nos dias 4 e 5 de julho Em Porto Alegre Esse encontro Contou Com aproximadamente 15 Membros 15 participantes Entre Conselheiros Estaduais Agentes De fiscalização E gerentes De fiscalização E contou Também Com a presença De três Presidentes De cal Estaduais Esses encontros Como já Manifestei aqui E reitero Eles estão Previstos Número de 6 Para o ano 2012 E se aplicam Às regiões Administrativas Do Brasil Agregando estados Na ordem De organização Dessas regiões E o objetivo Principal Desses encontros É orientar Sobre a correta Compreensão E aplicação Dos normativos Do CalBR Que são afetos Ao exercício Da profissão De arquitetura E urbanismo E a fiscalização Desse exercício Então nós temos Uma temática Que seria Estruturada Em dois polos Um polo É mais voltado Para o funcionamento Das comissões De exercício Profissional AICEP E COF No sentido De orientar Os seus membros A respeito Da correta Instrução De processos Advindos Da fiscalização Resultantes Portanto De autos De infração E também O julgamento Em primeira instância Desses processos Conforme Determina A resolução CalBR Número 22 E de outra parte Também Nos interessa Orientar As estruturas De fiscalização Formadas Em alguns casos Por agentes De fiscalização E por gerência De fiscalização E em outros casos Somente por agentes De fiscalização Mas orientar Essas estruturas Também quanto A correta Compreensão E aplicação Desses normativos A avaliação Que nós fazemos Depois de três etapas Tendo realizado O primeiro Encontro regional Na região norte Em Roraima E o segundo No nordeste Em Aracaju E agora esse terceiro Em Porto Alegre A avaliação Parcial Que nós fazemos É de que As estruturas Estaduais De fiscalização E mesmo As comissões De exercício Profissional Dos KUF Ainda estão Em condição De grande fragilidade Com respeito A compreensão E aplicação Desses normativos Se nós notamos Que há algum avanço Desde que começamos Esse trabalho Mas concluo Que há um caminho Ainda muito extenso A ser percorrido De tal modo Que nós sentimos A necessidade De intensificar Essa aproximação Com os KUF Sobretudo Estimulando Estimulando Esses conselhos A quando Diante de uma Determinada dúvida Buscar a orientação Do KUBR Na medida Em que encontramos Em muitos casos A tomada De iniciativas Sem qualquer Respaldo Na normativa Com todos Com todos os riscos Já que o dia 22 Foi dedicado Ao seminário As contribuições Que vieram De fora Desse plenário Que foram muitas E oportunamente Eu vou fazer referência A elas E aí na reunião Do dia 21 Nós aprovamos Então a proposta De resolução Que está colocada No Dropbox Como de praxe Em função Da quantidade De matérias Que são objeto De tratativas Na CEP O coordenador Juntamente Com a assessoria Realizou na semana Seguinte Nos dias 26 e 27 A reunião técnica Da comissão É sempre Voltada Para a análise Jurídica Com a presença Do assessor Jurídico Doutor Medeiros E com a revisão Final do texto Onde concluímos Não somente O texto Propriamente dito Da resolução Mas também O glossário E o preâmbulo Que os complementa Então Com isso O presidente A comissão De exercício Profissional Conclui Suas atividades Referentes Ao mês de julho De junho Perdão E eu queria aproveitar Essa oportunidade De informes Para comunicar Os colegas Que já a partir Da conclusão Dessa plenária A CEP Retoma Os trabalhos Relacionados A próxima Resolução Que trará A esse plenário Provavelmente Na 21ª reunião Que Versa sobre A emissão De certidões Específicas Pelos KUF Aos arquitetos E as pessoas jurídicas De arquitetura e urbanismo São essas as informações Que eu traria Em relação a CEP Obrigado Obrigado Chico Então Pela nossa ordem Aqui Eu vou convidar O colega Eduardo Quileto Da comissão De ensino E formação Para os comunicados Da comissão Na sequência Eu vou convidar A comissão De organização E administração Bom dia Presidente Bom dia Colegas Conselheiros Bom A nossa comissão Graças ao empenho Principalmente ao empenho Do nosso presidente Que acabou de assinar A contratação Do nosso consultor O colega Wilson Ribeiro dos Santos Júnior Mais conhecido Como Caracol Ele agora faz parte Como consultor Do nosso conselho Da nossa CEP Para poder Iniciar esse processo Que Agora No dia 26 e 27 Acontecerá em João Pessoa Que é o seminário Nosso Da revisão Das diretrizes Curriculares Nacionais Para os cursos De arquitetura E urbanismo Na verdade São as contribuições Que esses seminários Irão trazer Para que a gente possa Efetivamente Estar proporcionando Uma nova diretriz Para a questão Do ensino E formação Então eu faço Um convite Eu sei Que o seminário Ocorrerá No dia Das reuniões Do nosso conselho Aqui Então provavelmente Os colegas Conselheiros federais Não poderiam participar Mas faço um apelo Para que os colegas Conselheiros Possam Fomentar nos seus estados Essa participação Tanto que já foi Enviado O convite Aos presidentes Dos Dois Caos Uefs Esse primeiro seminário É um seminário Que abarca a região Nordeste Onde foi enviado O convite Para eles Inclusive Para as Cefes Para os coordenadores Das IES No sentido Os coordenadores Convidarem Os professores E os acadêmicos Para participarem Desse processo Esse No primeiro dia Nós teremos Uma reunião Privativa Na parte da manhã Da própria Cefes Uma reunião Ordinária Nossa Com o credenciamento Em seguida Nós passaremos Para o Início da tarde Para o eixo 1 Que nós chamamos Dos conteúdos curriculares E atribuições legais O expositor Vai ser o Colega Caracol Wilson Ribeiro Em seguida Nós teremos As discussões Em trabalhos Em grupo E a gente encerra O primeiro dia No segundo dia O eixo 2 Nós temos Formação acadêmica E prática profissionais Incluindo as diretrizes Nacionais para o ensino E a carta Para a formação Dos arquitetos Unesco UIA Nesse dia Os expositores Serão O Heitor Maia O colega Heitor O colega César Dófio E o Geraldine Então nós vamos Expor Um pouco sobre isso E abrimos discussões Para os grupos E a tarde No eixo 3 Nós falaremos Sobre a residência técnica Nós estamos convidando A colega Godilho Que ela está fazendo Um trabalho De pós-graduação Dentro dessa área Então a Godilho E eu vamos expor Sobre a residência técnica E vamos abrir um pouco As discussões Para o debate Então essa é a estrutura Do nosso seminário Que ocorrerá Agora No dia 25 e 26 Desculpa 25 e 26 Agora desse mês Em João Pessoa E devo ressaltar Que graças ao colega Chico Francisco Nós conseguimos viabilizar Para essa data Um empenho dele Muito importante Bom Também nos reunimos Com a Desse grupo de trabalho CalBR E Ordem dos Arquitetos Ontem Nossa primeira reunião Inclusive Foi sugerido Pela Ordem dos Arquitetos Que esse grupo Fosse um grupo permanente Não um grupo temporário Desde um ano Um ano e meio Que ele continuasse Porque nós temos Muitas coisas em comum Principalmente a parte cultural Para nós discutirmos Enfim Seria bem interessante Foi marcada Uma próxima reunião Para o dia 23 No qual O foco principal São os atos regulatórios Tanto dele Quanto nós Para nós conhecermos Para iniciarmos Alguma discussão Sobre isso Foi enfocada A questão Da reciprocidade Do acesso A profissão De ambos Tanto daqui Quanto de lá A questão da União Europeia E do Mercosul Como vamos trabalhar isso E na realidade Se foi sugerido Que se trabalhasse Especificamente Uma diferenciação Aos arquitetos De língua portuguesa Então não só A questão de Portugal Brasil Mas todos os outros De língua portuguesa Que também Tivessem envolvidos Dentro desse processo Haverá Uma reunião presencial No dia 6, 7 e 8 De agosto Eles virão Aqui inclusive Participarão Desta plenária Por convite Do nosso presidente Que participou Ativamente Da reunião Em tempo integral Ou enfim Eu acredito Que é isso presidente Mas se eu quiser Cumprimentar Mais alguma coisa Sobre o seu grupo de trabalho Com vontade Muito obrigado Obrigado Eduardo No relato da presidência Eu faço Uma ou outra Complementação Aqui Então pela ordem Eu convido o colega Da comissão De organização E administração Anderson Fioretti Não está presente Então O coordenador Adjunto E o titular Da comissão De planejamento E finanças Os coordenadores Não estão presentes Então Fica prejudicado O relato Da CPFI A não ser Que algum membro Da comissão De planejamento E finanças Colega Laércio Colega Cláudia Tem alguma informação A prestar Em nome da comissão Não Bom Colega Anderson Já está aqui conosco Então eu passo a palavra Para o colega Anderson E o relato Da comissão De planejamento E finanças Certamente será encaminhado Posteriormente Por escrito Colega Anderson Bom dia Senhor presidente Bom dia Conselheiros e conselheiras E colegas Que nos assistem Aí pela internet Presidente Na última reunião Da nossa reunião Da comissão De organização De administração Nós dedicamos Parte dela Ao nosso Seminário de ética Nacional Que houve aqui Em Brasília E tratamos Na pauta Da reunião Da nossa comissão Assuntos referentes A nossa reprogramação Orçamentária A pedido da comissão De finanças Da casa Onde nós Buscamos reduzir O nosso orçamento E reordenar Os gastos Agora Para Esses seis meses Que seguem De 2013 Também tratamos Os assuntos Sobre a homologação Desculpa Sobre o normativo De uso do mailing Do CalBR Que está Sobre Relatoria Do Fernando Costa De conhecimento Do senhor E dos conselheiros As várias demandas De uso Do nosso mailing Pelas entidades Nacionais E outros E outros órgãos Que nos solicitam E se faz então Uma necessidade De a gente Normatizar A utilização Desse mailing Por esse Por esse plenário E foi isso Que tratamos O senhor presidente E esperamos Na próxima plenária Colocarmos em discussão As duas normas Que regem Os atos administrativos Normativos Deste conselho Muito obrigado Obrigado Anderson Como eu expliquei No início O colega Coordenador Da comissão De ética e disciplina Está no Congresso Nacional Com o coordenador Do CEAL Então quando ambos Chegarem Farão os relatos Das suas áreas Respectivas Então Eu vou convidar Os colegas Coordenadores Das comissões especiais Iniciando pela comissão De relações Internacionais Depois Política profissional Depois política urbana Pode ser? Colega Miguel Primeiro você Naturalmente Sim Colega presidente Eu quero falar Rapidamente Para dar o resto Do meu tempo Para o meu adjunto Fernando Diniz Que acabou De voltar De uma Incompência Da direção Do GAU-PR Dentro das atividades É verdade Da nossa comissão De relações internacionais Devo informar Que no dia 19 De junho Nós cumprimos A realização Da nossa Reunião ordinária Tratando De implementar O nosso plano De ação Sempre Como tem sido Até agora Apoiado No CIAM E Nas nossas Representações De diálogo Com o exterior Manifestamos Nessa reunião A nossa Preocupação De trazermos Aqui A esse Plenário A palavra A informação O diálogo Com o presidente Da federação Pan-americana O Presidente Do Cialto Já esteve Aqui O João Rodéia E também Os nossos Representantes Do Brasil Que por hora Tem sido E nós temos Que aproveitar Essas informações Os representantes Do IAB Na União Internacional De arquitetos Que são dois Representantes Seria bom Que nós Pudéssemos Ouvi-los Aqui nesse Plenário Intervenções Mesmo que Rápidas Não é Também Entendemos Que devemos Aprofundar O debate Sobre a Reciprocidade Trazendo Aqueles Diplomatas Com quem Já fizemos Contato Que já estiveram Aqui conosco E que Desta feita Na primeira Oportunidade Pudéssemos Discutir Com eles O tema Da reciprocidade Tão necessário Nas nossas Relações Internacionais E também Preocupamos-nos Nessa reunião Com uma Ponte Mais dinâmica Entre o CalBR E o Cian Isto é Um representante Do CalBR Certamente Da nossa Comissão De Relações Internacionais No Cian E do Cian No CalBR Se isso vier A ser Possível Também Fizemos Uma Anotação E aqui Eu encerro O meu Rápido Relato Da necessidade Presidente Haroldo Do sítio Do CalBR Ser Também Em inglês Francês E espanhol A fim De que Possamos Tratar De temas Internacionais Num diálogo Mais tranquilo Ainda que Silencioso Poderá ser Muito barulhento E dinâmico Eu quero Então Passar a palavra Para o meu Adjunto Fernando Diniz Que acabou De realizar Uma representação Internacional A pedido Do presidente Haroldo Pinheiro Colega Fernando Obrigado Obrigado Colega Fernando Diniz A vontade O colega Fernando Já encaminhou Aqui O relato Da sua Da viagem Que realizou Que nos termos Regimentais Eu vou encaminhar Para um conselheiro Para relato Ao conselho Diretor E eu acho Que devo dar Um breve Esclarecimento Aqui Eu havia Recebido Um convite Direto E pessoal Para participar Dessa reunião Nos Estados Unidos Em Denver Em data Que coincidia Com o Seminário Nacional Sobre ética E disciplina Embora No bojo Dessa Dessa reunião Nos Estados Unidos Que Além de tratar Da convenção Anual Do Instituto Americano De arquitetos Previa Também Uma reunião Do fórum De presidentes De conselhos Das Américas Ou seja Uma reunião Importante Que seria a primeira Que o Brasil Participaria Com um conselho Próprio Dos arquitetos E urbanistas Embora a importância Dessa reunião Do fórum De presidentes Assim como Da própria Convenção Do EIA Eu Conversando Com os colegas Entendi Que Pela importância Do primeiro Código de ética Específico Da arquitetura E urbanismo Que nós estaríamos Discutindo aqui Na mesma data Seria mais adequado Que o presidente Do CAL Estivesse presente Nessa reunião Então Em caráter Emergencial Solicitei ao colega Miguel Pereira Como coordenador Da comissão De relações Internacionais Que Me representasse Como presidente Do CAL Brasil Naquela reunião O Miguel Em função De compromissos Pessoais E tudo Não tinha condições De comparecer Então indicou O seu adjunto O colega Fernando Diniz Que embora Pego A última hora Assim Quase que de surpresa Não hesitou E se dispôs A ir E durante Sua estada Em Denver Realizou alguns contatos Com essa presidência Para trocarmos Impressões Sobre O que vinha sendo Realizado lá E que ele vai apresentar Agora Aos colegas Dessa plenária Por favor Fernando Bom dia a todos Primeiramente Eu agradeço A oportunidade De participar Dessa missão Primeiramente Tem também Um erro Pequeno rinho Ali 1922 de junho E não julho Pode passar Bom Eu dividi Esse relato Em Três partes Primeiro Explico rapidamente O que é O EIA Para que a maioria De pessoas Mais ou menos Conhece O que foi Esse evento E terceiro O que eu vou Demeter mais tempo É o que foi Realmente a participação De fato As pessoas Que eu contatei E quais Os possíveis Frutos Para o Caldo ER Então O sistema O sistema Americano Ele é Formado Ele tem Por base Uma regulamentação Estadual Ele não Há Uma licença Nacional E cada Estado Existem Conselhos Dentro Do órgão Estatal Que concedem A licença Mas eles São regulados Por instituições Da sociedade civil Instituições de arquitetos São esses cinco Que regulam O sistema E o licenciamento Ele é Depende de um tripé Formado pela Formação profissional Pela experiência E pelos exames De registro O exame de ordem E cada um É feito Por um órgão Diferente E nesse E a mais antiga Das organizações É o EAE Ele foi fundado Em 1857 Pode passar Com essa missão Promover o aperfeiçoamento Científico e prático Dos seus membros E elevar a dignidade Da profissão Antes disso Não havia escolas De arquitetura Não havia Qualquer um Poder se chamar Arquiteto Então Com Essa Hoje Concede em Washington Essa associação Tem mais de 300 Capítulos Como eles chamam Chapters E representa Mais de 83 mil Arquitetos Ele tem 200 funcionários Em tempo integral E tem Em sua missão Hoje Basicamente Tem uma série De pontos Que eles trabalham Promoção de pesquisas Que gera conhecimento Para os arquitetos Contratos Legislação Materiais Realização de programas De educação Pública Para que a sociedade Entenda o valor Do arquiteto E da arquitetura Incentiva Prefeitos Líderes Comunitários Para que eles Defendam projetos Amigáveis Em relação ao meio ambiente Incentiva A excelência A arquitetura Por meio de prêmios A convenção anual Programa de desenvolvimento E relocação Para arquitetos E acompanhamento De ações Legislativas Então Esse O sistema Com o tempo A função de regulação Foi sendo separada Da AIA Então Com isso Criou o NCARB Eu não pude Contactar ninguém Porque eles estavam Tendo o encontro deles Na mesma época Em San Diego Esse NCARB Ele coordena As funções Dos diferentes órgãos Estatais Para tornar o processo Mais Dar uma lógica Ao sistema Como um todo Ele administra Esse exame De ordem O exame de registro Como eles chamam E o programa Que seria o programa De residência Que a gente almeja Que é o IDP Então O outro É o Naab Que foi criada O O NCARB Foi criado Em 1919 A Naab Que é a National Architecture Architecting Board Foi criada em 1940 E é ela que coordena O processo de acreditação De escolas As escolas Não são obrigadas A serem acreditadas Mas Para o arquiteto Ter o diploma Ele tem que passar Por uma escola acreditada Então Isso Tem todo um processo Que eu vou comentar Com vocês depois Tem a AXA Que foi criada Em 1912 Ela representa As escolas de arquitetura Seria o similar Ao que seria A nossa ABA E ainda tem O EAS Que é de 1985 Que são os estudantes Então O EAA É A A A estrutura Básica Porque foi dela Que nasceram As outras instituições Três Das quatro Outras Se originaram E ela tem um papel Fundamental Dentro do sistema Então Nessa exposição Em Denver Foi muito importante Porque com a convenção Anual Da EAA Reuniu 15 mil Participantes Então Dentro do universo 83 mil arquitetos É um número Muito significativo Isso inclui Desses 15 mil Cerca de 12 mil Arquitetos O resto eram Basicamente estudantes E também expositores Gente que vai Para fazer negócios E tudo Então A programação O evento Teve como tema Building Leaders Construindo Líderes E o programa Conteve cerca Entre 250 A 300 Sessões Por dia Então Eram diversas Mais Dois minutos Isso Incluindo Vários temas Que eram discutidos Então Também Incluiu Feira de materiais Serviços Ás de construção Então Partindo Para Eu Destaquei Em vermelho Isso aí Foi toda A minha participação Dentro Do evento E Em vermelho São os pontos Que realmente Importam Aquilo Para o qual O CAL Foi oficialmente Convidado E As reuniões Que eu consegui Fazer Tentando fazer Os contatos Dentro Da estrutura De regulação Norte-americana Então O primeiro ponto Pode A festa inicial Basicamente Que já no dia 19 A questão Da Abertura Acho que é Interessante Ressaltar Isso Um evento Com 15 mil Pessoas É muito interessante Ver o impacto Que essa comissão Tem entre os arquitetos E como eles valorizam A profissão lá E como essa é valorizada Pela sociedade Foi interessante também Assistir a essa questão Da premiação Das entregas Que é meio tipo Um Oscar Vão as pessoas apresentar Um a um A melhor empresa Melhor arquiteto Prêmios para a academia E tudo Então Todos os dias Você tem premiações Isso é muito valorizado Entre eles O próprio presidente É coisa bem cenográfica Tudo Mas partindo Para o primeiro encontro Foi com o Michael Rodrigues Ele que veio aqui Ele é um profissional Muito experiente Passou pelos conselhos Do NAAB Do EAEI Do NCARP Atualmente Ele representa O EAEI No conselho Da NAAB Que acredita Os cursos E é o vice-presidente Da FAPA Ele representou O EAEI No seminário Que nós promovemos Aqui em dezembro Então Esse encontro Foi muito importante Porque ele teve Ele conseguiu Apresentar Algumas figuras Chaves Do processo Norte-americano Ele demonstrou Muita empolgação Com a criação Do KBR Já tinha falado nisso Não apenas pelos desafios Que a gente tem pela frente Mas pelas oportunidades Que a gente tem De construir tudo do zero E ele colocou Inteiramente a disposição De colaborar Nesse momento De estruturação Do KBR E procurou abrir as portas Para das instituições Norte-americanas Claro, não é uma só São cinco Que Regula a profissão Nós perdemos também Um tempo Uma boa parte Do almoço Para discutir As diferenças Entre os dois países No sistema de regulação De ensino De acreditação Então Eu manifestei o interesse Do KBR Em assinar Convênios de cooperação Com essas instituições Ele afirmou Que isso também Era uma vontade Também deles E discutimos O que cada um Poderia oferecer Para o KBR E o KBR E vice-versa Em relação A NAB A questão Da acreditação Do NCARB A questão Da residência Técnica Então A partir daí Nós fizemos Ele me apresentou Várias pessoas Podemos passar A noite No dia 18 No dia 20 A recepção internacional Que aí você tem a oportunidade De conhecer o presidente A Christine Bruckner Que é a coordenadora De relações internacionais Do IAE E Andrea Rutledge Que é a diretora executiva Da NAAB Que acredita Os cursos Então Marquei essas reuniões E no dia seguinte A gente teve O fórum dos presidentes O fórum internacional Dos presidentes Esse fórum Ele Teve representantes Da Austrália Do Japão Do Canadá Coreia do Sul Malásia Costa Rica Colômbia Além do presidente Da UIA Da FAPA Então A visita foi guiada Pelo relato Dos participantes As ações conduzidas Nos últimos anos Dessas instituições E como elas estão lidando Com os desafios Que se vislumbram Adiante Nessa ocasião Tive a oportunidade De fazer um breve Pronunciamento Sobre o CalBR Nos apresentando Para a comunidade Pedir desculpas Pelo fato O presidente Está presente Expliquei E o coordenador também E apresentei Muito brevemente A história do CalBR Que a nossa profissão É regulada Há 50 anos A lei Tudo O que aconteceu Em 2011 As ações de 2012 A nossa estrutura Como funciona As comissões E tal Então Fomos parabenizados Por toda essa mensagem Boas vindas de apoio E Parabéns Por todas essas ações Que a gente conseguiu Nesse espaço Nesse tão pouco tempo de vida Então A partir daí Foi importante também Após o fórum Ter Um almoço Com Um encontro rápido Com a vice-presidente Porque de fato Nos Estados Unidos O mandato do presidente É de apenas um ano Mas o vice-presidente Ele já assume No ano seguinte Ele é eleito Em conjunto Então Há uma continuidade Muito grande E ela que vai Realmente a partir de janeiro Ela que vai estar à frente Que é a Helene Dryling Então ela também Manifestou o interesse De fazer um acordo Em conjunto Um convênio De intenções Uma coisa assim Eu queria relatar Porque mostra Todo esse caráter simbólico Que eles têm De reconhecer O mérito Desses profissionais Das diversas áreas Então A próxima reunião Foi com a Christine Bruckner Ela foi presidente Do EAE Em Hong Kong Organizou vários simpósios Trabalhou muito tempo Nessa aproximação Com a Ásia Ela agora É a coordenadora Da Comissão As Relações Internacionais Do EAE E discutimos Esse acordo De intenções Como falei para ela Do que foi acordado Com o Riba Com a Ordem dos Arquitetos Portugal E com a Espanha Comentei a linha geral De um convênio Ela concordou Que eu acho Que é mais ou menos Por aí que a gente Tem que trabalhar Ela mencionou Que o governo Dos Estados Unidos Está patrocinando A missão de arquitetos Para vir aqui em outubro Em São Paulo e Recife E eu comuniquei Um certo mal-estar Que teve Uma visita De uma missão inglesa No começo do ano E ela já sabia disso E queria nos contactar Para fazer algo em conjunto Que isso fosse uma coisa aberta Realmente E não fosse como os ingleses fizeram Que pegou um pouco mal Então E sugerimos também Como conclusão Nós sugerimos A criação desse acordo Então O próximo Encontro No outro dia de manhã Foi com André Rutledge Que é Diretora Da Naab Desde 2007 E Também Discutimos a possibilidade De cooperação Entre as duas instituições Então Eu comecei Por expor Como nós estamos pensando Nosso processo De acreditação A questão Do selo Dos avaliadores Independentes Que nós discutimos Naquele powerpoint Na CEP Nós discutimos tudo isso Ela afirmou Que realmente é esse Mais ou menos o caminho Que isso foram os princípios Que embasaram também A acreditação da Naab Anos atrás Ela Inclusive citou A modalidade Chamada Substantial Equivalence Que é Uma Que está sendo implantada Em alguns países E está acontecendo com a Espanha E com o país da América Central E também com universidades Isoladamente Várias universidades do mundo São acreditadas Pela Naab Outras pelo RIBA E ela Mencionou também Um acordo De Câmbara Que uniu Vários Organismos de acreditação México, Canadá, China, Austrália Para fazer uma coisa em conjunto Acho que é uma coisa importante De a gente estar atento a isso E passou toda a documentação Dos memorandos Os acordos que foram feitos Com a Espanha Com a região de Madrid Da Naab Criar uma comissão Junto com Membros locais E fazer a avaliação do curso Que seriam reconhecidos também Internacionalmente Então a partir daí Por último Nós tivemos O jantar de confraternização Do fellows Então como conclusão Eu só queria apenas Colocar Que diante desses desafios Que a gente tem pela frente É realmente Eu me convenci Cada vez mais disso É realmente Fundamental A nossa aproximação Com esses conselhos Particularmente Os anglo-saxônicos Que tem cerca de 150 anos De experiência Nesse processo Então Eu acho que nós podemos Beneficiar muito disso E no caso norte-americano Eu iria sugerir Que o conselho Levasse adiante Essa parceria Que se iniciou Esses primeiros contatos E que sobretudo Nos convênios Com o EAEI E com a Naab Eu acho que nós temos Muito a ganhar com isso Que daria Uma legitimidade Inclusive O nosso processo De acreditação Então é isso Mais ou menos O meu relato Muito obrigado Muito obrigado Fernando Tudo bem Eu acho que Em boa hora Houve a coincidência De datas E a oportunidade Na ausência Do Miguel Da ida Do colega Fernando Nos representando Lá Acredito Que o Que o Cal Brasil Foi representado Da melhor maneira possível E Faço um comentário Aqui Miguel Acho que você tem Agora um segundo Bom aluno Quer dizer Antes Você elogiava Muito o Simão Simão Agora temos também Aqui o Fernando Que se revela Aqui um diplomata De primeira linha E Muito Muito bom O relato Eu acho que Ele Toca em alguns aspectos Que foram Abordados nas discussões Do nosso seminário Internacional De dezembro E Enfatiza a importância Daquele seminário Da adequação Ao nosso tempo Quer dizer Foi realmente Uma boa iniciativa Desse conselho A realização Daquele seminário E os desdobramentos Do seminário Que já Se revelaram No acordo Com Portugal Onde nós tomamos Finalmente As rédeas Para discutir Entre nós Arquitetos Brasileiros E portugueses As relações Da nossa profissão Entre os dois países E assim como Já está em estudo Também Com a Inglaterra Com o Real Instituto Britânico De arquitetos O colega Roberto Simão Já esteve lá Também Já também Deixou um relatório Substancioso Para a nossa Avaliação E Portugal Que eu também Estive presente Além Justamente Para assinar O protocolo Aprovado Por esse conselho E temos Já O interesse Também Manifesto De Espanha Que estamos analisando A sua Comissão Está apreciando Além De uma Manifestação De interesse Também Da França E assim Eu acho Que nós Já Dessa primeira Gestão Vamos Além da Cian Além da Cian Onde Nas duas reuniões Antecedentes Foram no ano passado O ano de instalação Do Cal Eu não me senti Como aconteceu Essa coincidência Agora Naquele momento Eu não me senti Em condição de viajar Precisava Para fora do Brasil Precisava me dedicar A implantação Do conselho Aqui Mas também Fui muito bem Representado Pelos colegas Geraldine E Chico Que foram As duas reuniões Mas na próxima Efetivamente Eu já irei Espero acompanhado De algum dos membros Da comissão Para Prosseguirmos O trabalho Iniciado Aqui pelo Geraldine E pelo Chico No Cal Brasil Então Acho que Nesse aspecto Das relações Internacionais Nós Iniciamos Muito bem Iniciamos muito bem Desde dezembro E Acho que Vamos compondo Uma Cultura nossa De relações Internacionais Agora própria Do Conselho De arquitetura E urbanismo Do Brasil Agradeço Muito ao Fernando Eu sei que eu peguei Em cima da hora No laço Mas Pelo que vimos Ficou bem claro A preparação Do Fernando Para essa viagem E A importância Da sua participação E da presença Do Cal Brasil Nessa reunião Internacional Obrigado Miguel Então vamos ao relato Da comissão De política Profissional Colega César Dorfman Uma última A última reunião Da comissão De política Profissional Foi coordenada Pelo colega Gilmar Carabonati Eu pediria então Que o colega Gilmar Fizesse o relato Da nossa última reunião Bom dia a todos Na última reunião Da comissão Nós Tivemos basicamente A dois assuntos Um foi a elaboração Da minuta Sobre Uma premiação Do Cal Para os For humanos Em arquitetura E urbanismo É uma minuta De resolução Que nós Nós fizemos Gostaria que a Comissão de ensino Desse uma olhada Nessa minuta também Foi encaminhada Acho que ao colega Heitor E que nós pretendemos Trazer a plenária Na próxima plenária Ou na outra Seria uma premiação Uma formatação Muito mais simples Do que existia O ópera prima Que envolveria Os calos estaduais E é uma nova ideia Que a gente está trazendo Para que o Cal Faça também Esse tipo de premiação Então isso é uma minuta Que já está elaborada Vai passar pela análise Da comissão de ensino E nós gostaríamos Depois de passar Pelo jurídico E que Viesse a plenária Para a discussão Dos conselheiros O outro encaminhamento Importante Acho que nós damos Dentro da comissão De política profissional Foi a questão Da discussão Sobre convênios A serem realizados Pelo Calvo E é que nós Não temos normativo Então nós Julgamos por bem Dentro da comissão Estabelecer algumas premissas Para que se fossem Realizados convênios E certamente Na próxima Na próxima reunião De comissão Também será elaborada Uma minuta Que deverá haver A plenária Para discussão Dos conselheiros Os demais assuntos Dentro da comissão Estão em andamento E assim Os que nós julgamos Assim De encaminhamento Mais rápido São esses que eu relatei E que foi Que nós nos detivemos Na maior parte Do tempo Da última reunião De comissão É só isso Presidente Obrigado Alguma coisa Mais César Obrigado Gilmar Eu recomendo Que essa Segunda minuta Que foi citada Que trata De convênios Que seja encaminhada Também A comissão De organização Administração Ou A de finanças Conforme o caso Para seguir O trâmite Regimental Será dado Esse encaminhamento Nós só Estamos Nós só Estabelecemos Algumas premissas Para a elaboração De convênios Certamente Será encaminhada As demais comissões Muito obrigado Gilmar Pela ordem Então O colega Paulo Armindo Da comissão De política Urbana E ambiental Bom A nossa comissão Deveria Ter apreciado A prestação De contas Do IAB Com relação A reunião Seminário Realizado No Rio de Janeiro Mas infelizmente O assessor Que fez Análise Digamos Financeira Não pôde Estar presente E isso Era uma premissa Também O conselheiro Roberto Furtado Não estava Presente E ele faz Parte da comissão De finanças Para poder Apreciar Essa questão Bom Um outro ponto Que foi analisado Foi o termo Do convênio A ser firmado Entre o CAL E o Ministério Do Meio Ambiente Nós enfatizamos Que é um convênio Muito importante Um acordo Muito importante Porque trata-se De um compromisso Internacional Do Brasil Com a comunidade Internacional Que é Referente A cidades Sustentáveis E portanto Essa questão Da política urbana Tem uma Interface Muito grande Mas também Chamamos a atenção Que pelos termos Do convênio Não haveria Nenhum repasse De recurso Do Ministério Do Meio Ambiente Para as Entidades E não somente O CAL Mas também O CREA E a OAB Estariam Faziam parte Também Nesses convênios Nenhum recurso Isso implica Numa estrutura Inclusive De fiscalização Junto aos municípios Brasileiros Que é uma coisa Que naturalmente Nós teríamos Que ouvir Os CAUS Sobre a condição De fazer Essa questão Uma outra Questão Foi a apreciação Do texto Elaborado Pela colega Cláudia Pires Referente A uma reunião Que nós Tínhamos programado Estamos pensando Em realizar Com as autoridades Do Ministério Da Cidade E da Caixa Econômica Federal Visando um Possível Acordo De cooperação Técnica Menos do que Levar Aqueles recados De se não está funcionando Se está mal E tudo mais Tentar alguma coisa Mais operacional No sentido De trabalhar Conjuntamente Na verdade A Cláudia Não pôde Estar presente E houve Uma primeira Apreciação O Quileto Sugeriu E foi Secundado Pelos demais No sentido De que a primeira Questão Era discutir A política Urbana Mais do que A política Habitacional Porque há Uma série De contradições Enquanto Que o governo Facilita A aquisição Do carro Isenta A indústria Imobiliária Criando problemas Para a cidade Por outro lado Você Quer fazer Uma política Urbana Que atende Somente A construir Casas Sem Considerar Os equipamentos E uma série De outras coisas Então Esse documento Nós temos Que aprofundar Na próxima Reunião Mas me parece Que é um ponto Muito importante Bom Eu acho Que Tanto Esse acordo Embora sejam Acordos Diferentes Mas eles Têm que ver Estão muito ligados O acordo Com o Ministério Do Meio Ambiente Isso nos dá Uma força No sentido Junto A Caixa Econômica E ao Ministério Da Cidade Que Cidades Sustentáveis Pressupõem Uma política Muito mais Ampla Do que Simplesmente Fazer Casas Não é Minha Casa Minha Vida Mas os impactos Que isso tem A questão Da localização Desses conjuntos Uma série De problemas Dessa natureza Parece que As duas coisas Estão muito Associadas Bom Eu queria Também Comunicar Que participei De uma reunião Do CAUF A CAU Bahia E que Para minha satisfação E creio de todos nós A conselheira E presidente Em Não está em exercício Jandira Esteve presente E mais do que isso Já Bem melhor Podendo caminhar Embora ainda Com o problema Da surdez Muito Severa Isso foi implantado Um chip Mas ele demanda Um tempo Para poder Ser ativado Mas eu acredito Que em pouco tempo Ela deverá Novamente Reassumir As suas funções Então basicamente Essas foram As questões Que nós Tivemos Nesse espaço De tempo Muito obrigado Obrigado Colega Paulo Armindo Sobre o primeiro ponto Da sua Sobre o primeiro ponto Da sua Da sua Comunicação Eu informo Que As contas Do convênio Foram Apreciadas Pelos setores Responsáveis Do CAU-BR Pela auditoria E pela gerência Financeira Há ausência De documentos Há necessidade De complementação De Informações Sobre despesas E Já foi Remetido Para o instituto Um ofício Informando O necessário Para a conclusão Da apreciação Essa Cópia Dessa Correspondência Que eu encaminhei Nessa semana Semana passada Ao instituto De arquitetos Do Brasil Foi encaminhada A comissão De política urbana Para conhecimento E acompanhamento Está bem? Bom Como nós não Temos ainda Da aqui os colegas Da comissão De ética E disciplina E do Ceau Eu vou fazer Um informe Aqui Sobre a presidência E Quando eles chegarem Eles complementam Então O conjunto De relatos De comunicados Dos diversos setores E na sequência Poderemos Como o Miguel Sempre Solicita E recomenda Fazer Uma Abrir Para uma Pauta Livre Aqui Um pinga-fogo Bem Devo comunicar Ao plenário Já o fiz Pela Por correspondência Eletrônica A renúncia De dois Presidentes Estaduais Do Cal O colega Fernando Márcio Do Cal Sergipe Se afastou E apenas Da presidência Continua como Conselheiro Estadual E assumiu Então Em definitivo Nos termos Do regimento Interno Provisório Ainda Do 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 E no Cal Alagoas Onde o Presidente Gilvan Renunciou Tanto A presidência Quanto A função De Conselheiro Inclusive Sua suplente Também Renunciou Então E assumiu O colega Daniel Que Conversei Já com Todos eles Tanto com Os que se Retiraram Quantos que Assumiram As Funções E Coloquei O Cal Brasil A Administração Do Conselho E tudo A disposição Do Cal Alagoas E do Cal Sergipe Falei Conversei Inclusive Com os Conselheiros Federal Com o Conselheiro Federal De Sergipe O E Não Consegui Conversar Com o Colega De Alagoas O Heitor Que Estava Fora Do Brasil Estava Em Viagem Não Consegui Conversar Mas Repetindo Aqui O que Falei Com Marcelo Recomendando Que Os Conselheiros Federais Se Aproximem Ainda Mais Daqueles Conselhos Estaduais Porque Sempre É Um Momento De Transição Importante E É Fundamental Que Eles Contem Com Nosso Apoio Com A Nossa Presença E Para Auxiliá-los A Ter Uma Transição Suave E Tranquila E Penso Que Além Da Própria Questão Que A Comissão De Organização E Administração Já Está Tratando De Ter Uma Regulamentação Provisória Para Substituição Nessa Gestão Desses Conselheiros Que Estão Afastados Inclusive Aqui No próprio CalBR Nós Temos O Suplente Do Acre Que Foi Afastado Enfim Para Resolvermos Da maneira Mais Simples Possível Esse Ano E Quatro Cinco Meses Que Falta Para Complementar A Gestão Vamos Dizer Um Procedimento Para Cobrir Essas Ausências Agora Acho Que Merece Também Uma Reflexão Nossa Uma Um Pensamento Carine Sobre O que Tem Levado Ao Afastamento Já De Uma Quantidade Grande De Conselheiros Estaduais Agora Dois Presidentes Fora A Colega Presidente Jandira Que Foi Em Função De Um Acidente De Saúde Mas Esses Outros Que Se Afastaram Voluntariamente Ou Por Conflitos E Tudo Foram Levados Por Situações Muito Pesadas Eles São Colegas Que Se Dispuseram A Fundar O Conselho A Instalar O Conselho No Brasil E Em Algum Momento Por Algum Motivo Se Viram Impedidos Impossibilitados De Continuar Levados Ao Extremo Da Renúncia Conversando Com os Colegas Observei Que Muitos Dos Problemas Que Eles Passaram E Que Para Eles Foi Vamos dizer Acumulou O Suficiente Para Levar A Renúncia Outros Também Passam Eu Próprio Passo Também Confesso Aos Colegas E Acho Que Precisamos Refletir Um Pouco Sobre Isso Sobre Procedimentos Que São Trazidos De Outras Instâncias Que Nós Participamos Já E Ver O Que Podemos Fazer Para De Fato Nos Auxiliarmos E Auxiliarmos Esses Colegas Dos Estados Para Que A tarefa Seja Seja Possível De Ser Levada Até O Final Realmente Particularmente Para os Presidentes A Carga Tem Sido Pesada Nós Mesmos Cobramos Dos Colegas Presidentes Estaduais E Do Presidente Desse Conselho Brasil Vamos dizer As Responsabilidades deles Mas Temos Que Efetivamente Buscar Uma postura Mais solidária Compreensiva Sem prejuízo Da cobrança De Responsabilidades E 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 Tarefas Que Nós Nos Oferecemos Todos Nós Conselheiros E Presidentes Que Nos Oferecemos A Realizar Mas Efetivamente Temos Que Reconhecer Que São Tarefas Duras Pesadas E Todos Nós Devemos Do Modo Mais Fraterno Possível Nos Darmos Suportes Uns A Favor Dos Outros Para Que A Tarefa Seja Possível De Ser Efetivada Até O Final É a minha Impressão Mas Depois Gostaria Muito De Ouvir Os Colegas Particularmente Dos Estados Que Estão Sofrendo Mais Esse Tipo De Problema Conversarmos E Articularmos Uma Ação Em Apoio A Todos Preciso Informar Também Que Recebemos Sem Comunicação Prévia Mas Tivemos Conhecimento De Uma Ação Que O Conselho Federal De Engenharia e Agronomia Demoveu Contra O Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil No Ponto Dedicada Contrária A Resolução 21 Solicitando A Suspensão Dos Seus Efeitos A Eliminar Não Foi Concedida Pela Juíza E O Mérito Vai Ser Discutido E Nessa Na Discussão Sobre O Mérito Naturalmente Nós Participaremos Detectamos Uma Impropriedade Na Ação Movida Pelo Confia É Uma Estratégia Do Grupo De Trabalho De Harmonização De Legislação Porque Vamos dizer Poderá Evitar Conflitos Desse Tipo Que Não Em Princípio Não Auxiliam Nem a Um Conselho Nem a Outro Gostaria De Informar Também Que Na Próxima Semana Quinta E Sexta Feira Vamos Realizar Aqui Em Brasília Uma Reunião Solicitada Por Min Há Pouco Mais De Um Mês Com Os Presidentes Dos Caos Estaduais As Últimas Reuniões Dos Presidentes Estaduais No Chamado Fórum De Presidentes Tem Acontecido Em Vamos Dizer Simultaneamente A Momentos Em que Nós Estamos Também Reunidos Particularmente Nos Dias De Reuniões Das Comissões Em Que Eu Entendo Que O Presidente Do Cao Brasil Precisa Estar Presente Para Saber Do Que As Comissões Estão Discutindo E Articular Essas Discussões Então Numa Primeira Lá Em Roraima Lá Colega Luiz Afonso Eu Até Me Dividi Participei Um Dia Aqui Da Reunião Das Comissões E Fui No Dia Seguinte Para Roraima Na Mais Recente Agora Em Presidente Já Está Prevista Para Gramado Rio Grande Do Sul Não Poderei Ir Também Por Outros Motivos Que Eu Já Manifestei Para o Presidente Do Cao Rio Grande Do Sul E Para o Coordenador Pro Tempori Do Fórum De Presidentes Também No IREI Então Em Função De Solicitei Uma Reunião De Trabalho Com Os Presidentes Dos Caos Estaduais Para Tratar Especificamente De Fiscalização Foi Uma Demanda Desse Próprio Plenário E De Vários Presidentes Também Que Precisam De Informações Para Homogeneizar O Conhecimento Nivelar O Conhecimento Sobre As Questões De Fiscalização Então Para Isso Eu Propus Uma Reunião Onde Estejam Presentes Os Presidentes Dos Caos Estaduais Particularmente O GT Fiscalização Que Foi Criado Por Esse Fórum De Presidentes Então Eles Têm Um GT De Fiscalização Que Reúne Alguns Presidentes Que Está Discutindo Procedimentos De Fiscalização Convidei O Coordenador Da CEP O Colega Chico Que Por Sua Vez Também Está Fazendo Encontros Estaduais Sobre Fiscalização No Caso Como Ele Explicou Aqui No Seu Relato Sobre A Aplicação Das Normas E O Próprio A Própria Área Técnica Do Cal Brasil Que Vem Organizando E Já É Motivo De Resoluções Iniciais Do Cal Brasil Está Organizando Uma Coleção De Instrumentos Tecnológicos Voltados Para Um Sistema De Fiscalização Contemporâneo Acho Que Depois De Um Processo De Urbanização Como O que O Brasil Teve No Século Passado Que Saímos Na Época Que Foi Criado Nosso Antigo Conselho Em 1933 Tínhamos Cerca De 25 28 Por Cento Da População Do Brasil Em Área Urbana Para Uma População Que Não Chegava A 30 Milhões De Pessoas Hoje Nós Temos Uma População Com 200 Milhões De Habitantes Em Torno De 200 Milhões De Habitantes E 85% Já Derivando Para 90% Dos Habitantes Em Área Urbana Então É Óbvio Que Não Se Pode Pretender Esperar Que Se Possa Fazer A Fiscalização Da Nossa Prática Profissional Com 5.500 E Tantos Municípios Pelo Brasil Nos Mesmos Moldes Que Se Fazia Na Primeira Metade Do Século Passado É Necessário Nós Usarmos Os Instrumentos Tecnológicos Disponíveis E Que Têm Sido Trabalhados Pelo CAU-BR Para Que Possamos Atuar Na Fiscalização Da Prática Profissional E Em Favor Da Melhoria Da Qualidade Dessa Prática Profissional Em Termos Compatíveis Com Faziam Na Primeira Metade Do Século Passado Uma Fiscalização Profissional Também Não Pode Ser Feita Naqueles Termos Então É Necessário Então Juntarmos Esses Três Grupos Que Estão Atuando Vamos Colocando Suas Energias Para Definir A Melhor Maneira De Organização Da Fiscalização Um Conhecendo O que O Outro Está Fazendo Para Trabalharmos Juntos E Remando A Favor Vamos dizer Com Os Vetores Na Mesma Direção Eu Tenho Pego Aqui E Ali Temos Discutido E Vou Citar Aqui Um Exemplo Uma Situação Hipotética Que Mais Que Nós Vivemos Todos Os Anos São Esses Desastres Ditos Naturais Desabamentos Seja Em Áreas De Baixíssima Renda Seja Em Áreas De Média Renda Mas Acidentes Que Levam A Morte De Pessoas De Prejuízos Econômicos Também Enfim Das Cidades É Óbvio Que Nós Não Podemos Mais Atacar Esse Tipo De Problema A Golpes De Seminários Acontece O Acidente Faz Um Seminário E Aí Já Marca Até O Seminário Do Ano Que Vem Que Sabe Que O Acidente Vai Acontecer Então Realizaremos O Segundo Seminário Então É Óbvio Que Isso Não É Adequado Isso Não É Isso Que A Sociedade Espera De Um Conselho Profissional Ele Deve No Mínimo Ir Verificar O Que Aconteceu Em Que Se Houve Desabamentos De Construções Numa Ocupação Em Área Indevida Legalmente Indevida Então Deve Verificar Se Houve Má Prática Prática Ilegal Desvio Ético Fazer Uma Verificação Nas Prefeituras Se Houve Aprovação Enfim Se Por Ação Ou Omissão A Nossa Corporação Contribuiu Entendo Cito Como Exemplo Conselho De Medicina Quando Acontece Um Acidente Similar No Hospital Um Acidente Numa Área De Nefrologia Por Exemplo Ele Não Vai Fazer Um Seminário Para Discutir Os Problemas Da Nefrologia No Brasil Ou No Mundo Ele Vai No Hospital Para Fazer Uma Verificação Na Cadeia De Responsabilidades Entre Os Profissionais Se Foram Os Profissionais Adequados Que Atenderam Decidiram Se Os Instrumentos De Uso Estavam Em Condições Decentes Saúde Então É Necessário Nós Mudarmos Mudarmos O Enfoque Claro Que É Difícil O Colega Fernando Diniz Comentou Aqui Na sua Fala O que Eu Já Ouvi Diversas Vezes Ontem Ouvimos Novamente Dos Colegas De Portugal Também Assim Como Você Ouviu Lá Dos Colegas Norte Americanos A Importância Uma Certa Inveja Boa Inveja Que Eles Sentem De Nós Por Estarmos Construindo A Partir Do Zero E No Século 21 Então Que Nós Não Precisaremos Vencer As Dificuldades Que Eles Vencem Lá Para Evoluir Tecnologicamente Essa Coisa Toda Mas Nós Também Temos Que Vencer Superar O Que Nós Trazemos Na Nossa Memória Das Nossas Atuações Anteriores No Gerenciamento Da Nossa Profissão Nós Temos Que Entender Que Nós Somos Um Conselho Novo Diferente Não É A Mesma Lei É Outra Lei Que Nos Dá Outra Disposição Outros Dispositivos Outras Possibilidades De Tratar A Nossa Profissão E Exercer A Função De Conselho Como Que Se Espera De Um Conselho Em Favor Da Sociedade Da Boa Qualidade Da Profissão O colega César Pediu Uma parte É Só Pode aumentar Um pouco O microfone Aqui Do Colega César Doff Pode Falar Teste Está Autuando Uma Sede De Empreendimentos Em Várias Zonas Em Porto Alegre Irregulares E Essa Autuação Está Sendo Feita A Partir De Levantamentos Aéreos Exatamente Então Esses Instrumentos Todos Inclusive Nós Vamos Procurar Colocar Da Mãe Mais Explicada Possível Inclusive César Colocando-os No Tempo Em Perspectiva Um Cronograma De Implantação Desde Do Protocolo Eletrônico Para Tratar Os Trâmites Dos Processos Todos Via Internet Sem Papel Essa Coisa Tudo De Modo Mais Ágil Até Esses Instrumentos De Visualização Remota Passando Por Equipamento De Rádio Frequência Os Convênios Com as Prefeituras O Nosso Programa De Inteligência Geográfica Vinculado Ao Sistema De Informação E Comunicação Do Cal E Geo E Cical Ou Seja Há Uma Coleção De Instrumentos Tecnológicos Articulados Entre Si Que Precisam Ser Melhor Compreendidos Por Nós Todos E Particularmente Pelos 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 Estados Responsáveis Na Ponta Pela Fiscalização Então De Manera Que Nós Possamos Alinhar Nossas Resoluções Instrumentos Instrumentos Primeira Internacional Observei Presencial Da Comissão E Uma Reunião Com o Plenário Também O Presidente João Rodeia E Os Outros Dois Membros Da Comissão Acho Que Será Muito Bom Chama Atenção Também Sobre O Plano De Gestão Estratégica Do Cal Brasil Que Está Em Curso Nós Vamos Ter Que Nos Esforçar Para Fazer Mais Uma Reunião Aqui Desse Plenário Com A Empresa Que Está Desenvolvendo O Trabalho Ela Teve Que Antecipar Como Já Era Previsto O Plano De Cargos E Salários Que Era Um Trabalho Que Seria Feito Só Ao Final Do 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 Seu Trabalho De Planejamento Mas Tivemos Que Antecipar Para Que Possamos Fazer O Concurso Nacional Esse Ano Ainda Para os Funcionários Do Conselho Mas Ao Final Se Fará Uma Revisão E Tudo E Poderá Ser Feitos Ajustes Posteriores Vamos dizer Esse Procedimento De Planejamento Estratégico Que Está Sendo Realizado Pela Empresa Já Está Encontrando Ecos Favoráveis Fora Do Cal Porque Ele Segue Um Procedimento Similar Ao Que É Utilizado Pelo Riba Na Inglaterra Pelo Instituto Britânico De Arquitetos Onde Não Limita Não Circunscreve A Discussão Sobre O Planejamento Estratégico Do Conselho Ao Próprio Conselho Interna Corporis Assim O Cal BR Os Cal F Vai Buscar Fora Também As Expectativas E Sugestões De Outras Áreas Profissionais De Outras Áreas Da Nossa Profissão Que Interagem Com Conselho Então Tem Realizado Entrevistas Com Universidade Com Professores Com Estudantes Com Serviço Público Com Profissionais De Escritórios Com Profissionais Empregados Em Escritórios E Tem Sido Muito Interessante Está Reunindo Um Conjunto De Informações Bastante Útil Para Que Possamos Fazer Um Planejamento Estratégico Realmente Digno Da Profissão Agora Recentemente Já Por Duas Vezes Aconteceu De Encontrar Com Diretores De Escolas De Arquitetura Que Vieram Me Falar Que Receberam Nosso Ofício E Que Ficaram Muito Surpresos Por Serem Consultados Sobre O Planejamento Do Conselho Profissional Que Isso Nunca Tinha Acontecido Na História Deles Das Universidades Das Faculdades De Arquitetura E Tudo E Que Tinha Ficado Um Deles Inclusive Pediu Uma Reunião Que Ele Estava É Uma Faculdade De Arquitetura Cujo Diretor Não É Arquiteto Então Ele Está Querendo Conhecer Um Pouco Mais Para Levar Para O Conselho Dele A Sugestão De Que No Planejamento Do Seu Conselho Também Sejam Consultados Profissionais Que Atuem Externamente Ao Conselho Como É Que Eles Vêem O Conselho Tudo O Que Esperam Do Conselho As Críticas Que Eles Têm Tudo Então Acho Que Está Seguindo Muito Bem Tem Dado Muito Trabalho É Algo Que Nós Não Estamos Acostumados A Fazer Não Temos Disciplina Suficiente Para Fazer Mas Estamos Nos Esforçando Aqui A Filomena E O Grupo Gestor Lá Todo Tem Nos Instado A Participar E Concluindo Estou Esticando Um Discorrendo Do Colega Napoleão E Do Colega Sérgio Mas Acho Que Não Vai Adiantar Mas Eu Vou Concluir Então Sobre A Transmissão Online Da Nossa Plenária Que Iniciou Hoje Diretamente Assim Ao Vivo Nós Solicitamos Por Sugestão Da Colega Mirna Ela Nos Encaminhou Um Programinha De Tradução Simultânea Para Libras Para Linguagem Dos Sinais É Um Programinha Que Nós Vimos Se não Me Engano No Congresso Da Federação Panamericana Lá Em Maceió Um Programinha Onde Fica Uma Pequena Figura Abaixo Da Tela Que Vai Fazendo A Tradução Simultânea Para Libras Então Eu Solicitei Que É o Hugo É o Hugo Nós Solicitamos A Gerência Técnica Que Avalie Essas Questões De Aquisição Instalação Viabilização Para Que A gente Possa Também Fazer A Tradução Para Os Que Têm Dificuldade De Audição E Tudo Para Ampliar Mais A Nossa Presença Junto A Corporação Bom Na Ausência Dos Colegas Eu Acho Que Não Vou Cansá-los Mais Com a Minha Voz Aqui Eu Vou Abrir Então A Palavra Ao Plenário Para Outras Comunicações Colega Celso De Mato Grosso Do Sul Bom 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 dia A Todos É Bloco De Papel Senhor Presidente Nós estamos Vivendo Um Momento Muito Ímpar O Brasil Começa A dar Os primeiros Passos Em Consolvidar Uma Democracia Que No Meu Ponto De Vista Talvez Seja O Evento Mais Importante De Todos Esses Anos Que Gostaria Muitíssimo De Que Nós Pudéssemos Aqui Discutir Ou Pelo Menos Ter Uma Participação Dentro Da Política Nós Somos Uma Autarquia Federal E Sem Sombra De Dúvida Temos O Conhecimento De Muitas Coisas Erradas Que Existem No Nosso Querido Brasil E É Da Nossa Responsabilidade Portanto Já Vi Algum Movimento Do Conselho De Medicina E Da OAB Acredito Que Nós Arquitetos Temos Muito A Contribuir Numa Reconstrução Do Nosso País Agora Nós Não Podemos Ficar Parados Aqui Sem Nos Provociar Em Nos Oferecer Em Criar No País Um Organismo Que Possa Responder Aquilo Que O Povo Quer Saber O Que Se Observa Senhor Presidente É Que A Nação Perde E Que O Governo Federal Não Tem Competência De Responder E Quem É Que Pode E Quem É Que Tem O Direito E O Dever São Esses Conselhos Todos Nós Temos A Competência De Dar Respostas A Essas Interrogativas Que O Nosso Povo Brasileiro Está A Pedir Vejo Entre Nós Aqui Autoridade De Vários Setores Para Levar As Cidades Numa Qualidade De Vida Ímpar Com A Riqueza Da Nossa Terra Tudo Fica Fácil De Forma Que Gostaria Muitíssimo Se Pudéssemos Fazer Alguma Coisa Que Na Reconstrução Da Montagem Do Governo Federal Nós Como Autarquia Tivéssemos Vez E Vós Para Poder Resolver Esse Problemas Obviamente Eu Não Tenho Aqui Na Manga Nenhum Nenhuma Sugestão Apenas O Sentimento De Que Como Brasileiro E Preocupado Nós Devemos Realmente Participar Mais Efetivamente Muito Obrigado Obrigado Colegas Colegas Celso Agradeço Pelas Observações Que São Pertinentes E Essa Preocupação Tem Nos Acompanhado Eu Inclusive Conversando Com Alguns Colegas Conselho Diretor Foi Foi A Iniciativa De Buscar Tentar Uma Manifestação Conjunta Do Cal E Entidades De Arquitetos Uma Manifestação Conjunta Única E Que Não Fosse Apenas Uma Manifestação Assim Vamos Dizer A Partir Do Que Está Acontecendo Nas Ruas Acho Que Qualquer Manifestação Isolada Se Para o Brasil Afora Propunha Uma Correspondência Ao Executivo Com Uma Proposta De Atuação Da Nossa Profissão Que Quer Ser Ouvida Tem Condição De Ser Ouvida Tem Disposição Nosso Censo Recente Demonstrou Isso Temos Mais De 100 Mil Arquitetos No Brasil Hoje Nessa Semana Já Estamos Com Mais De 104 Mil Arquitetos No Brasil Dos Quais Mais De 90% 93 93 94 Não Me Recordo Bem Agora Mais De 90% Dedicados Estritamente A Profissão Então O Investimento Que O País Faz Nos Que Se Forma Em Arquitetura É Positivo Porque Eles Se Aplicam A Arquitetura E A Grande Reclamação Dos Arquitetos Justamente Maior Participação Maior Reconhecimento Pela Sociedade O Colega Fernando Na Sua Manifestação Sobre A Nossa Profissão Nos Estados Unidos Demonstrou Aqui A Importância Que Os Arquitetos Se Dão Nos Estados Unidos Sem E Não Na França Na Espanha Em Vários Países A Importância Que Os Arquitetos Se Conferem Aceitam Que Tem Que É Sua Responsabilidade E Esperam Da Sociedade E Acabam Tendo Se Eles Se Respeitam Esse Respeito Acaba Transbordando Com a Sociedade Também Infelizmente Ainda Não Foi Possível Nós Fazermos Uma Manifestação Conjunta As Manifestações Foram Isoladas Mas Estamos Inclusive Procurando Divulgar Dar Corpo A Elas Colocar No Nosso Site E Tudo Mas Eu Acredito Gostaria Até De Aproveitar Nessa Reunião De Dois Dias Aqui Se Não Hoje Amanhã Eu Vi Os Colegas Eu Eu A Proposta O Que Eu Sugiro Que Nós Façamos É Realmente Uma Correspondência Com Sobre A Distribuição Dos Arquitetos Do Brasil Do Nosso Interesse Em Fazer Um Remanejamento Uma Redistribuição Dos Arquitetos Pelo País O Que Envolve Uma Avaliação Mais Adequada Da Instalação De Novos Cursos De Arquitetura E Urbanismo Pelo País A Locais Que Necessitam De Novos Cursos A Locais Em que Já Há Uma Saturação Vários Assuntos Que Nós Sabíamos Intuíamos Antes Sabíamos Por Informações Precárias Mas Que Agora Nós Estamos Dominando Essas Informações Com Apenas Um Ano E Meio Como Diz O Colega Miguel Já Temos Uma Certa Robustez No Conhecimento Da Nossa Profissão E Daí Temos Condição De Oferecer E Exigir Esse Reconhecimento Sobre As Nossas Responsabilidades Nessas Questões Que Têm Sido Discutidos Discutidas Nas Manifestações Públicas Mas Não Engrossarmos Apenas O Coro Aí Nós Seríamos Poucas Vozes Entre tantas Milhões Que Já Estão Se Manifestando Apresentarmos As Nossas Propostas Que Nós Já Discutimos Tanto Em tantos Seminários E Que Já Sabemos O Que Devemos Fazer Não Precisamos Fazer Novos Seminários A Não Ser De Acompanhamento De Nossas Ações Mas Temos Que Propor Ações Efetivas Algumas Delas Já Estão Em curso Aqui Nas Nossas Comissões Inclusive Em diálogo Com o Governo Federal Então Acho Que A Nossa Proposta Do Cal Deve Ser No Sentido De Não Apresentar Apenas Um Manifesto A Mais Esses Já Foram Feitos Pelas Entidades Nós Os Acompanhamos Mas Apresentar Uma Proposta Realmente De Reapresentação Da Profissão A Sociedade E De Atuação Ampla No Território Nacional Bom Eu Tive Dois Pedidos De A parte Do Colega Fernando E Saad Não sei se Saad É inscrição Saad É inscrição O Colega A parte Então Escrevo Saad A parte Ou inscrição Então É inscrição Do Saad E do Miguel E depois Do Fernando O Colega Não É só uma parte Rápida Sobre essa questão Que você mencionou Do Prestígio Que os arquitetos Têm Nos Estados Unidos E nesse evento Eu pude comprovar Por exemplo Um dos palestrantes Principais Foi o Colin Powell O ex-general Que veio discutir Essa coisa Sobre lideranças E Uma Estavam presentes O prefeito De Denver Deputados Senadores Do estado Do Colorado Nem de outros Inclusive No jantar De confraternização No final Então É importante Ver o prestígio Que a classe Tem nos Estados Unidos O Colin Chapman No caso É ex-secretário Secretário De Estado Do governo Bush General Ele permanece De pijamas Mas permanece Definitivamente Eu acho Que Uma política De estado Para arquitetura E urbanismo No Brasil Como vários Países Tem Voltado Para a construção Da cidade Para a ocupação Do território Nacional É óbvio Que a estratégia Não é para ser Discutido Pelas empreiteiras E sim Pela área De inteligência E de conhecimento Da matéria Onde o país Investiu tanto E que sempre Que foi chamado Respondeu Com Grande qualidade À vista Essa cidade Aqui onde nós Estamos vivendo Na Brasília Colega César Na realidade No ataque Do meu colega Celso Do alto Da sabedoria Dos seus cabelos Brancos Tocou num assunto Importante Para variar A questão É política Com P maiúsculo Eu acho Que a reflexão Que a gente tem Que fazer A primeira É de que Evidentemente Isso que está sendo tratado Agora Que o presidente Continuou Após o Celso É uma coisa Que só o tempo Vai resolver Não adianta A gente dizer Que de repente Uma ação X Ou uma vacinatura Nós vamos nos tornar Importantes e ouvidos Então acho Que a gente tem Que ter essa visão De que Vai demandar tempo Isso já levou Um tempo Com as entidades Que chegam Através do trabalho Delas Chegamos Dela Chegamos ao cal Mas Nós temos Que ajudar O tempo Faço a ressalva De que O presidente Arobo Insiste E é verdade De que nós Recém estamos saindo Da emergência Resolvendo As questões Mínimas Para que funcione O nosso conselho Mas Acho que não é mais A hora De deixar De ir em paralelo Começarmos a pensar Que o cal Tem que estar presente Em qualquer Assunto Que se ligar A nossa profissão E nesse momento Que está acontecendo Essa questão política É importante Em que uma parte Da população Que a gente poderia dizer Que não era escutada Ou não participava Foi para as ruas E foi tratar De vários assuntos Que são diretamente Ligados A nossa profissão Nós deveríamos De alguma forma Estarmos sendo ouvidos Ou pelo menos Tentando que nos ouvissem E isso está sendo difícil A gente sabe Que sempre foi difícil E continua sendo Então o que eu acho É o seguinte O Celso falou Não tinha a solução Eu também não tenho a solução Mas a gente pode pensar Em algumas coisas Eu acho Que uma das coisas Que a gente tem Que obrigatoriamente pensar É que existem Dois conselhos No Brasil Medicina Direito Advocacia Que são Sempre Escutados Às vezes Em assuntos Que não são diretamente Ligados Às suas soluções São assuntos Da política maior Mas eles são Sempre escutados E estão sempre presentes Então Uma das coisas Que eu proponho É o seguinte Nós temos que ter Presteza e rapidez E isso Vai levar Em que a nossa Forma de atuação Se modifique um pouco Não é possível Que quando aconteça Uma coisa emergencial Como foi que aconteceu Agora A gente dependa De seminários De grandes consultas Como o Aruba Disse a pouco Esses assuntos Têm décadas De discussão E montes De documentos Já elaborados Pelas entidades Nós temos Condições Sim De respondermos Na hora Nós temos Que nos propor A isso Eu acho Que temos Que fazer Uma discussão Aqui no caos E direcionar Essa presença Maior Nossa Politicamente E a segunda coisa Que é diretamente Ligada a isso Infelizmente Eu digo infelizmente Porque eu não gosto Disso Mas é uma realidade Nós temos Que ter Obrigatoriamente Uma assessoria De comunicação Muito eficiente Senão nós Não vamos ser ouvidos Há pouco Desculpe Eu estou me Alongando um pouquinho Mas eu acho que é importante Eu tive um assunto Há pouco Relacionado a um acidente Na minha rua Um acidente muito perigoso Onde não houve mortes Por sorte E eu tomei a frente Juntando um grupo De vizinhos E entramos Dentro dos trâmites legais Requerimentos E tal E não acontecia nada Até que alguém Disse assim Põe alguma notícia Por menor Que seja no rádio Na televisão Ou no jornal E amanhã Eles vão responder E não dê uma outra Nós fizemos isso E a resposta A gente imediatamente Então Eu diria assim Para começar Essa discussão Eu acho que tem que ser Sistemática E ela não se restringe Ao tal BR Nós não estamos Sendo ativos Ainda Nenhum estado Como voz Que sempre é procurada Nas questões relacionadas A nossa produção Eu acho que nós temos Que começar a pensar E essas duas Dias Que eu aponto Aqui seriam já Um começo Obrigado 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 Como dizia Aquele Chinês As grandes caminhadas Começam com o primeiro passo E esse primeiro passo Sim E esse primeiro passo Eu acho que tem que ser dado Dentro de nós mesmos Nós valorizando A nossa profissão Nós valorizando O nosso conhecimento acumulado O que as entidades O que os arquitetos Já discutiram Nas últimas décadas E põe em prática Põe em prática Partiu O desafio De põe em prática Ter humildade E coragem Já põe em prática Uma coisa É ficar discutindo Outra É realizar Bom Nós já temos A presença aqui Do colega Sérgio Magalhães Coordenador do SEAL Presidente do IAB Do colega Napoleão Coordenador da Comissão de Ética Nós temos inscritos aqui Os colegas Gilmar Heitor Eduardo Paulo Saad Miguel Pereira Eu pergunto Podemos ouvir os relatos Até porque Certamente vão ser complementados Com algo que interessa A essa discussão aqui Podemos ouvir os relatos Dele Do ponto de falta anterior E depois Retornamos a palavra A essa sequência Podemos fazer assim Então vamos lá Então eu vou passar a palavra Primeiro para o colega Sérgio Magalhães Do relato sobre As atividades do SEAL E naturalmente A gente pode concluir Com a informação Sobre a reunião De hoje no Congresso No Senado Federal Que eu informei aqui No início da reunião Sobre a ausência de ambos Em função do compromisso Que estavam cumprindo lá Então se for possível Vocês aproveitem Para trazer a impressão Do que ouviram lá E do que levaram Por favor Sérgio São cinco minutos Extensíveis por mais cinco Se possível Tá Sérgio Muito obrigado Bom dia a todos Pesados colegas Bom, nós tivemos Entre a plenária Anterior Precedida Pela reunião do SEAL No dia 13 de junho Se realizou Em São Paulo No contexto Do debate Que o CAL Promoveu Na Folha de São Paulo O presidente Aroldo Achou conveniente Que a reunião do SEAL Estivesse Programada Para aquela cidade Foram alguns Pontos de pauta Mas Centralmente A questão Que dominou Um dia E Um pouco mais De um dia Quase um dia e meio Os debates Do SEAL Foi A discussão Sobre a conceituação Da noção De projeto E o seu Desdobramento Na prática Profissional Uma Das questões Centrais Que o SEAL Se colocou Para este Ano Com Também A discussão Sobre o escopo De trabalho Correspondente E Início De debate Sobre A sua Relação Objetiva Com a tabela De honorários Restrita A parte De edilícia Tal como Havia sido Decidido Na reunião do SEAL De fevereiro Este ano A nós Nos pareceu Que o O Entendimento Foi pleno Sobre a questão Conceitual Sobre Os valores Defendidos Em um documento Apresentado Originalmente Pelo IAB Onde O projeto É Defendido Na sua Unicidade Isto é Onde Se Defende Que a Prática Profissional Deve Evitar O Que hoje É a regra O fatiamento De projeto Isto é O entendimento É que O projeto Tem autoria Tem autoria E que ele Se estabelece Dos estudos Iniciais Até A conclusão Com A conjunção De todos Os projetos Associados Complementares Isso tudo Deve ser Defendido Como uma Prática Capaz De Qualificar O exercício Profissional E o espaço Construído Brasileiro Esse entendimento Por óbvio É Contraditório Contraria A prática legal De gente Através Da Lei 8666 Que Prevê A possibilidade De licitação A partir Do projeto Básico E também Contraria A lei Do RDC Que Mais inovadora Ainda Do que A lei 8666 Permite a construção A licitação A partir do Antiprojeto Então No entendimento Do CEAL Essa É uma Campanha É uma luta A ser Desenvolvida Pelos arquitetos A partir Da sua Acolhida Pelo CAL O CAL Passando A Regular A matéria Nesse contexto De unicidade De projeto E a sua Inviabilidade De fatiamento A consequência Lógica É A defesa Das licitações Públicas Sobretudo Das licitações Das obras Públicas Somente A partir Do projeto Completo Isto é Sem Permitir Sem se Permitir Sem se Admitir Que os Construtores Os empreiteiros Sejam Sejam Instituídos Legitimamente Como Entidades De desenvolvimento De projeto A separação Entre projetar E construir Obras públicas Sobretudo É a defesa Consequente Desse entendimento Aprovado Aprovado Pelo Ceau Então Vencido Esse primeiro Ponto Da pauta A unânime Aprovação Das entidades Presentes O segundo Ponto Foi Fazer A correlação Entre Esse Conceito E o Escopo De trabalho Nesse Sentido Foi Também Acolhida A proposta De basicamente Termos Três Fases Dentro Do mesmo Trabalho Do mesmo Projeto Os estudos Iniciais Ou estudos Preliminares Que envolvem Diversos Subfases Mas Sob o mesmo Nome O anteprojeto E o projeto Completo E o projeto Cujo conjunto Então Seria Projeto Completo Etapas Como hoje São consideradas De aprovação De projeto Por exemplo Junto aos órgãos Públicos Que são chamados De projeto Legal No entendimento Do SEAL Deve ser Retirada Essa expressão Projeto E Ser designado Como documentos Para aprovação Para desconfigurar Como se fosse Algo Autônomo De mesmo Modo Projeto Base A expressão Portanto Projeto Deixaria De fazer Parte Do escopo De trabalho De todos Aqueles Elementos Que são Acessórios Ou Têm Um Objetivo Específico E o Terceiro Aspecto Então Vencida Essa segunda Etapa O terceiro Aspecto É fazer Corresponder A tabela De honorários Que o IAB Aprovou Há alguns Anos Fazer Corresponder Essa tabela A essa nova Proposição E essa É uma tarefa Que o IAB Ceará Através Do colega Odilo Monteiro Está Desenvolvendo A parte De escopo Foi Basicamente Apresentada Pela Asbea E foi Discutida Nessa Reunião Oficial A nós Nos pareceu Que Se esse Entendimento Amplo For acolhido Plenamente Ou For acolhido Pelo Cal E Se transformar Numa Regulação Profissional Nós Estaremos Oferecendo A oportunidade De um De uma Readequação Da prática Profissional A uma Exigência Que inclusive Os movimentos Populares Desse mês De junho Em julho Vieram Tornaram Fortemente Iluminados Porque Identificamos Na Aspecto Obscuro Do que Seja O projeto Dos seus Vínculos Indefinidos Com a Obra Com a Possibilidade De se fazer Uma licitação A partir De anteprojeto E portanto Transformando Todas as Definições Essenciais De um Projeto Ao Alcance Ou A Decisão Dos Empreiteiros Nos Pareceu Que esta Prática Ela é Fortemente Vinculável A Prática Combatida Pelas Ruas De corrupção Nas Obras Públicas Nós Temos A Convicção As Entidades Que Compõem O E Eu Penso Que A Grande Maioria Dos Colegas As Tietas Que Um Projeto Bem Desenvolvido Um Projeto Completo É Um Instrumento Importante Para A Melhora Dessas Relações Em que Os Dinheiros Públicos Estão Envolvidos E Portanto Uma Contribuição A Melhora Republicana Dos Trabalhos De natureza Pública Importante Contribuição Que os Arquitetos Brasileiros Podem Oferecer Isso Havia Sido Intuído Na Reunião De Fevereiro E Ficou Muito Claro Na Reunião De São Paulo Em Junho Que Coincidiu Com Um Dos Momentos Mais Fortes Das Reivindicações Em São Paulo Que Foi A Quinta Feira De De Junho De Junho De 13 De Onde São Paulo Teve Uma Pressão Talvez Máxima E Que Logo Em seguida No debate Com a Folha Ficou Também Bastante Claro Em Fevereiro Eu Dizia O SEAL Propôs Propôs Concluir Essas Tarefas Para Oferecer Ao CAL Propôs Concluí-la Ao Término Do Primeiro Semestre Começo Do Segundo Então Certamente Na Próxima Reunião Isso Será No Começo De Agosto Ela Deverá Estar Pronta Para Ser Encaminhada Ao Conselho Eu Acho Que Eu Tenho Outros Informes Outros Que Eu Estou Vendo Lá Estou Avançando Demais Posso Em Comentar Vou Partir Então Para Relato Da Reunião De Agora De Manhã Que De Certo Modo É Um Desdobramento De Um Encontro Que Tive Com O Presidente Haroldo Pinheiro Por Ocasião Da Realização Do Quitandia Mais 50 Em Brasília Há Há uns Dez Dias Atrás Quando Se Debateu Aqui Em Brasília No Âmbito Do Quinta Dia Mais 50 O Espaço Público O Espaço Coletivo Estava Justamente Num Momento Florescente Das Manifestações Populares E Este Tema Foi Muito Bem Apropriado No Debate Nas Apresentações Que Foram Realizadas Sob Organização Do IAB Do Distrito Federal Conversamos O Haroldo E Eu Sobre A Necessidade Dos Arquitetos Através De Suas Entidades Procurarem Uma Um Posicionamento A Respeito Com Consequências Junto Aos Governos Desta Eventual Posição Alcançada Como No Final Da Semana Desta Mesma Semana Do que Tendia Mais 50 Estava Programada A Reunião Da Direção Nacional Do IAB No Rio De Janeiro Nós Por Ocasão Desta Reunião Discutimos Discutimos Os Temas Envolvidos O IAB Nacional Emitiu Uma Nota A Respeito Que Se Tornou Pública Através Das Instituições E Do Site Dos Mecanismos De Comunicação Conversando Com Aroudo Vimos Que Cada Entidade Que Compõe O SEAL E Eventualmente O próprio CAL Podem Dependendo Das Circunstâncias De Seu Desejo Oferecerem Também A sua Contribuição Para A Interpretação Dos Fatos E Desenvolvimento Das Tarefas Que Viermos A Compreender Como Necessária Então E Que Também Deveríamos Eventualmente Levar Essas Ponderações Ao Governo Federal Federal Inclusive Por No Contexto Dessa Conversa Que Tivemos Eu Procurei Os Colegas Presidentes Das Demais Entidades Que Componem O Colégio Brasileiro De Arquitetos E Que Neste Momento Estou Coordenando Em nome Do IAB E Eles Foram Tiveram Em acordo Que Apresentássemos Um Pedido De Audiência Ao Governo Federal Para Debater As Eventuais Proposições Dos Arquitetos E O Senador Líder Do Governo José Pimentel Por Manifestação Do IAB Ceará E Do Colega Odilo Monteiro Foi Instado A Ajudar E A Nossa Reunião De Hoje Com Colega Napoleão E Eu Foi Nesse Sentido O Senador Pimentel Que manifestou Pronto A Ajudar Nas Articulações Necessárias Para O Governo Federal No Âmbito Que For Decidido Receber Uma Delegação Dos Arquitetos Das Entidades Arquitetos Nos Dias Que Ele For Constatar For Agendar E Nos Brindou Ao Napoleão E a mim Com Uma Exposição Panorâmica Do Desenvolvimento Do Estado Brasileiro E Da Sociedade Nacional Muito Interessante A nós Nos Pareceu Muito Bem Articulada Onde Inclusive A questão Arquitetônica Urbanística Sobretudo Foi Considerada Com Bastante Importância O que Nos Fez Pensar Na Sugestão De Um Convite Ao Senador Pimentel Para Que Pudesse Fazer Ele Esta Apresentação Que Havia Feito Em Privado Para O Conjunto Dos Colegas Que Tem Interesse Sobretudo Das Nossas Instituições Em Uma Reunião Ampla A Ser Agendada Para As Próximas Semanas Ou Meses Porque O Senador Pimentel Tendo Uma Experiência Parlamentar Bastante Rica E A Frente Na Qual Ele Tem Ficado A Frente De Importantes Decisões Do País Ele Nos Informou Sobre Por Exemplo A Questão Do Desenvolvimento Das Cidades Médias Brasileiras A Partir Dos 50 Mil Habitantes E Um Conjunto De Intervenções Projetadas Pelo Estado E Não Pelo Governo Desde 2005 2006 E Que Tem Se Consubstanciado Numa Mudança Bastante Profunda Ainda Pouco Conhecida Talvez Não Divulgada Das Estratégias De Desenvolvimento Das Cidades Brasileiras Talvez Napoleão Possa Ilustrar Melhor Essa Conversa Enfim Nós saímos De lá Com a Promessa Do Senador De Ajudar A Compor Esse Encontro Nas Nossas Representações Com Governo Federal E Com a Sua Disponibilidade De Havendo Um Convite Formal Obviamente Ele Apresentar Essa Perspectiva Do Estado E não Do Governo Para os Próximos 30 Anos Do País Isso Aí Obrigado Desculpe Por ter Ultrapassado O Tempo Obrigado Sérgio Bom Eu Justifico Porque Além Do Relato Do Ceau Nós Aguardávamos Esse Relato Dessa Reunião Na Qual O Sérgio Foi Representando As Entidades De Arquitetos De Arquitetura Membros Do Ceau E o Napoleão Foi Nos Representando E Eu Passo A Palavra Diretamente Agora Napoleão Para o Relato Da Comissão De Ética E Alguma Complementação Que Queira Fazer Também Sobre Essa Reunião De Hoje Por Favor Napoleão Bom dia A Todos Conselheiros Conselheiras Assessores Técnicos Do Conselho Bom Eu Queria Só Complementar O Informe Que O Presidente Sérgio Magalhães Coloca A Respeito Da Exposição Que Nós Tivemos A Oportunidade De Ter Hoje De Fato É Um Político Senador Que Tem Uma Quantidade Imensa De Informações De Estratégias De Desenvolvimento Que Inclui Como Nós Vimos Lá O Que Nos Empolgou Bastante Inclui Demais Arquitetura E Urbanismo Porque Diz respeito Ao Fortalecimento Das Cidades Até 50 Mil Habitantes Então Ele Apresentou Uma Série De Informações De Números Um Desenho Na Verdade Ele Fez Estabelecer Um Desenho De Toda Uma Estratégia De Desenvolvimento Nacional E Que Esse Desenho Se Coloca Muita Questão Como Eu Falei Do Processo De Urbanização São Perspectivas Até 2030 E Tem Toda Uma Lógica Que Inclui Inclusive A Questão Das Universidades Enfim É Todo Um Desenho Realmente Bastante Denso Dada A Quantidade De Informações Que O Líder Do Governo Senado Tem Então Nós Samos Oportuno Esse Conhecimento Até Para Nós Inserirmos Aí As Nossas Reivindicações A Respeito Da Necessidade Da Arquitetura E Do Urbanismo No Processo Planejamento É Fundamental Que Se Entenda No País Que Toda Essa Preocupação Com Mobilidade Urbana Reivindicações Os Recursos Alocados Para Isso Só Podem Ser Realmente Viabilizados Em Algo Concreto E Realmente Substancial Com Concurso Da Atividade Profissional Do Arquiteto Urbanista Então Por isso Que Eu Achei Interessante Colocar Essa ideia E Ele Se Dispôs A Fazer Uma Palestra Técnica Na Verdade Não É Bem Uma Manifestação Digamos Assim Político Partidária Não É Isso Mas Exatamente Trazendo Esses Números Esse Desenho Ao Nosso Conhecimento E Aí Eu Acho Que Enriqueceria As Nossas Propostas E Contribuições No Sentido De Fazer Avançar A Presença Da Arquitetura E Urbanismo No País E Logicamente Contribuir Para O Desenvolvimento Da Sociedade Que Nós Temos Essa Tarefa De Certa Maneira Então Só Para Complementar Eu Achei Interessante Ele Se Dispõe A Gente Podia Ver Uma Programação Desse Semestre Ainda Quando É Isso Poderia Ser Aliás A Proposta Seria De Convidar Também As Lideranças Das Entidades Nacionais Quer Ou seja Porque São Informações Que Realmente Nós Não Temos Assim A Toda Hora Ele Diz Que Se Dispõe A Abrir Mesmo Mostrar As Planilhas As Coisas Todas Então Isso Seria Interessante Para O Nosso Conhecimento Então Fica Aqui A Sugestão Depois Isso No Nosso Planejamento Pode Ser Pensado Mais A Frente Bom Então Isso É Só Para Complementar As Informações Que O Presidente Sérgio Magalhães Estabeleceu Bom Agora No Caso Da Nossa Comissão De Ética Disciplina Nós Fizemos A Nossa Tarefa Por Obrigação Nós Cumprimos O Nosso Prazo De Apresentarmos A Este Plenário A Proposta Da Comissão De Código De Ética Disciplina Nós Tínhamos Uma Programação Estabelecida No Plenário E Havia Um Calendário E Assim Nós Cumprimos Para A Plenária De Julho Então Essa É Nossa Proposta Assim Digamos Terminada Pela Comissão Logicamente Que Não É Uma Proposta Que Se Impõe Por Si Só É Preciso O Conhecimento Desse Plenário Mas É Preciso Também Que O Plenário Se Esforce Na Aprovação Desse Código De Ética Porque Não Basta Só Aprovar Conselheiro Arnaldo Da Comissão Que Presente Já Tem Inclusive Adiantado Uma Proposta Nossa De Trabalho Que Ele Se Encarregou De Formatar Que É Exatamente Um Plano De Divulgação De Difusão Digamos Assim Deste Código Por Outro Lado Também É Há Uma Obrigatoriedade Um Compromisso Colocado Na Proposta De Resolução Que No Prazo De 60 Dias Nós Temos Que Ter Também Uma Resolução Que Instrui O Julgamento E As Sanções Estabelece Fosse Assim Entre As Um Código Penal Entre Nós Para Orientar As Comissões De Ética No Sentido De Aplicação De Sanções O Que Cabe Uma Falta Ética Qual O Peso Disse Em Relação As Sanções Existentes Para Que Não Se Tenha Um Julgamento Arbitrário Que Isso Não Aconte Dessa Mandeira Então São Preocupações Que Já Foram Colocadas Nos Seminários E Que Nós Vamos Ter Que Fazer Então São Tarefas Também Que Complementam Essa Tarefa Que Nós Começamos Há Um Ano E Meio Mas Que Nos Coloca Um Calendário Em que Eu Acho Que Seria De Vital Importância Que Este Plenário Aprovasse Nessa Nossa Plenária De Julho A Proposta Que Nós Estamos Apresentando Então Amanhã Vai Ser O Debate A Exposição Não Vou Adiantar Mais Informes Sobre Isso Né Acho Que É Suficiente Só Para Colocar Que Nós Cumprimos Aqui A Comissão Estadual Presente Se Algum Membro Da Comissão Quiser Complementar Esse Informe Não É Só Mais Uma Coisa Conselheiro Há Também Um Projeto De Resolução Nosso Que Está No Setor Jurídico Que Trata Da Prestação De Contas Que Os Conselhos Estaduais Tem Que Eles Encaminhem Mensalmente Uma Prestação De Contas Comissões De Ética Dos Processos Em Andamento Essa Proposta Que A gente Fez É No Sentido De Estimular Que Os Processos Não Fiquem Parados Engavetados E Que Realmente Eles Deem Alguma Coisa Então É Isso Que Nós Estamos Colocando Com Essa Proposta De Resolução Que Já Está Inclusive Sendo Avaliada A Parte Jurídica São Esse Conselheiro Dófimo Pediu A Palavra Na Realidade Eu Estou Pedindo É Um Pronunciamento Em Relação A Fala Do Sérgio Magalhães Nós Temos Inscritos Aqui Os Colegas Gilmar Heitor Eduardo Saad Miguel Júnior Eu Pergunto Se Poderia Inscrevê-los Para Não Havê O Risco De Eu Quero Também Me Inscrever Sim Ambos O César E O Colega Paulo Armindo Eu Solicito Ao Napoleão Vamos Conversar Sobre a Questão Da Vinda Do Senador Ao Plenário Com a Participação Do Cial Completo Vamos Acertar Com a Assessoria Institucional Daniela Para Pôr Dentro Da Nossa Articulação Política E Sobre a Divulgação Eu Gostaria Ver Arnaldo Que Vocês Que Nós Conversássemos Vocês Já Que Você Está Com Uma Proposta Adiantada Já Vamos Conversar Com a Nossa Assessoria De Comunicação Porque Ela Também Tem Um Estudo Desenvolvendo Desenvolvendo Um Estudo Nesse Sentido Da Divulgação Do Nosso Código De Ética Para Não Fazermos Um Trabalho Em Paralelo Vamos Associar As Forças Aí Certamente A Orientação Vai Ser Fundamental Para Isso Temos Inclusive Já Contratado Inclusive Algumas Inserções E Tudo Sabe Colega Então Pela Ordem Eu Convido O Colega Gilmar Tocantins Só uma sugestão Presidente Arouto Eu gostaria de caminhar Ao Conselho Diretor Eu acho que Passado já Esse ano Em meio De implantação Do Conselho Passado Aquele Sufoco Inicial Para Que a gente Pudesse Fazer Resoluições Profissionamento Do Conselho Seria interessante Que Nós abrissemos Uma discussão Maior Sobre a Questão De Ensino A Questão De Formação Matérias Já Elencadas No Início Desse Ano Para Serem Discutidas Dentro Da Comissão Eu gostaria De levar Ao Conselho Que Os Assuntos Fossem Determinados Pela Plenária O Assunto Fosse Assim Digamos Que Nós Tivéssemos Tipo Que Nós Tivemos Agora No Debate Livre Que Não A Cada Plenária Mas A Máximo A Duas Plenárias A gente Estabelecesse Anteriormente O Assunto A Discutido E Que Fosse Assunto De Pauta Votado Para Ser Assunto Obrigatório De Pauta Para Que Realmente Nós Avançássemos Nas Discussões Na Melhoria Da Arquitetura Urbanismo Eu Penso Que Nós Discutimos Previamente Essas Questões Dentro Plenário Servirão De Embasamento Até Para As Comissões Então Seria É Uma Sugestão Que Eu Gostaria Que O Conselho Diretor Analisasse Obrigado Certo Nós Conversamos Inclusive Sobre Isso Ontem Mesmo O Colega Eduardo Da Comissão De Ensino Certamente Com As Mesmas Preocupações Do Colega Gilmar Ele Tem Até Uma Proposta De Um Tema Para Para Esse Primeiro Debate Livre Sobre Ensino Que Poderemos Tratar Num Momento Mais Adequado Por Gentileza O Colega Heitor De Alagoas Bom dia Presidente Bom dia Colegas Conselheiros Eu Me Escrevi Para Fazer Um Breve Relato Sobre A Situação De Alagoas Em Função Da Pedida De Renúncia Do Presidente Mas Antes Eu Gostaria De Externar Uma Uma Certa Preocupação Uma Reflexão Que Eu Estou Fazendo Com Relação Particularmente A Minha Atuação No Conselho Esse Um Ano Meio Até O Mês Passado Eu Estava Percebendo Que O Meu Trabalho No Conselho E Provavelmente Parte De Trabalho Dos Conselhos Federais Não Estava Se Rebatendo Nos Conselhos Estaduais E Todo Nosso Esforço De Formulação De Resoluções De Orientação De Legislação Do Conselho Isso Estava Muito Pouco Visto Por Grande Parte Dos Conselhos Estaduais E Aí Eu Fiquei A Imaginar E De Certo Ponto A Questionar A Importância Do Nosso Trabalho E A Questionar Também A Relação Do Conselheiro Federal Com Os Presidentes E Os Caos Estaduais Eu Creio Que Como é De Percepção Geral O Primeiro Ano Foi Um Ano De Muita Compreensão De Paciência Em função Do seu Primeiro Ano Do Conselho De De Conselho Estar Estar Estão Estar Estadual Mas Particularmente Lá em Alangoas Um Ano E Meio Um Ano Meio Não Tinha-se Feito Praticamente Nada No Primeiro Ano Passamos Oito Meses Sem Sequer Ter Uma Sala O Conselho Funcionava Funcionava Não Teoricamente Dizia Que funcionava No Escritório Do Presidente Do Antigo Presidente Do Ex-Presidente Quatro Seis Bezes Sem Nenhuma Reunião Plenária Então Foi Só O Presidente Pedir Licença Para Acontecer A Primeira Reunião Plenária Com a Presença De Todos Os Conselheiros Todos Os Conselheiros E Nessa Reunião Foi a Primeira Reunião Que se Tratou O Tema Fiscalização Foi Pautado O Tema Fiscalização Pelo menos Que Eu Tenho Conhecimento Você Virou Absurdo A Situação E De lá Para Cá Já Aconteceu Uma Outra Semana Outra Extraordinária E Hoje Está Havendo Uma Outra Reunião Extraordinária Para Poder Enfim O Conselho Realmente Iniciar Perdemos Um Ano E Meio A meu ver Esse Ano E Meio Se Deu Particularmente No Estado Em Função Acredito De Uma De Uma Certa Divergência Da Maneira De Como Conduzir O Conselho Já Especificamente Sobre Alagoas Enfim Não havia Uma Sintonia Entre O Presidente E O Conselheiro Federal E O Complementar E Depois Ficou Patente Também Entre O Presidente E Os Conselheiros Estaduais Tanto Que A Coisa Agora Começa A Andar E O Fiscal Vai Ser Contratado Hoje A Partir De Uma Abertura A Chamada Pública De Candidatos E Coisa Que Não Foi Feita Também Não Tinha Se Afituantes Estamos Tendo Dificuldade Em Demitir Os Antigos Servidores Que Eram Todos Pessoas Ligadas A Antigo Presidente Mas Eu Devo Dizer Que Isso Me Reanima Me Reanima Porque A gente Vai Ter Oportunidade De Tentar Fazer Com Que Aquilo Que A Gente Trabalha Aqui Que Não É Pouco Trabalho Se A gente For Ver No Mínimo Nós Gastamos Cinco Dias Trabalho Por Mês E Durante O Ano Isso Dá Mais De Dois Bezes De Trabalho É Muito Trabalho O Trabalho Que Nós Fazemos Em Pro Da Nossa Categoria Estou Aqui Porque Gosto Da Minha Profissão Imagina Um Conselho A Serviço Da Profissão O Conselho Não Pode Existir Por Ele Mesmo Ele Tem Que Existir Para Beneficiar A Profissão E Claro Que Tudo Invisto É O Benefício Da Sociedade A Particular Profissão Melhora A Sociedade É Beneficiada Por Isso Mas Eu Acho Que Dentro Dessa Nova Fase A Gente Vai Ter Que Assumir Alguns Conflitos Eu Particularmente Vou Começar Realmente A Fazer Algumas Críticas Porque Todo Agente Público Como São Os Presidentes De Conselho As Suas Atitudes São Públicas E São Criticáveis E Questionáveis Isso É Natural Natural E Espero Que Eles Entendam Também Se Esse Fórum De Presidentes É Um Fórum Que Tem Pouca Informação Sobre Eles E A Meu Ver Ele Tem Pouca Serventia Para Arquitetura E Para Sociedade E Algumas Atitudes Também São Questionáveis Eu Tenho Por Exemplo Aqui Um Pregão Que Foi Reisado Pelo Calparaná Onde Ele Onde Ele Faz Uma Tomada De Preço De Cinco Veículos SUVs 4x4 Enfim O valor De 400 mil Reais O SUV Bom Não quer dizer Que o Conselho Não tenha Dinheiro Mas É Precisa Atenção Com Que Isso Demonstre Para a sociedade Uma certa Enfim Acho que Desnecessário Não precisa Desse Tipo De Enfim A fiscalização Pode Ser Feita De Maneira Diferente A meu Ver Bom Vou Complementar Só O Fórum De Presidentes Também O Presidente Lá Recebeu Um Convite Para Reunião De Gramado Uma Instância Turística A exemplo Do que Fazia Muito Antigo Conselho Onde Se quer Tem Pauta Da Reunião Aí Ele Perguntou O que Eu Vou Fazer Nessa Reunião A primeira Coisa É Que Você Tem Que Perguntar Qual é A pauta Da Reunião Para Ver Se Ela É Essa Reunião É Uma Reunião Que Procede Ou Não Procede Bom Então Enfim A gente vai comentar Isso Em outras Oportunidades Obrigado Heitor Pela Ordem O colega Eduardo Quileto E na Sequência O colega Paulo Saad Mais Uma vez Bom Dia Na Realidade A nossa Preocupação A minha Preocupação Particular Está Muito Ligada Que O Colega Irmão De Estado Celso Costa Colocou Nessa Inserção Política Que Nós Precisamos Ter E Eu Me sinto Contemplado Viu Presidente Pela fala Do colega Gilmar Exatamente Isso Que A minha Preocupação Que já havia externado Inclusive no Conselho Diretor Mas Que Eu Tenho Muita Preocupação E gostaria Que No final Do Meu Mandato Viu Miguel Pereira Eu Não Fosse Lembrado Com Aquele Personagem De Luiz De Camões Dos Lusíadas O Velho Do Rastelo Aquele Que Simboliza Os Pessimistas Os Reacionários Enfim Os Conservadores Eu Acredito No Nosso Conselho Na Revolução Que Ele Pode Dar Para Nossa Profissão Para Os Arquitetos E Para A Sociedade O Meu Pai Já Me Dizia Meu Falecido Pai Meu Amado Eu Acho Que Nós Vimos Hoje Nesse Período Nas Ruas E Nós Precisamos Tomar Uma Posição Firme Dentro Desse Conselho Nas Questões Do Direito A Cidade Da Política Urbana Enfim Da Reforma Urbana Que O IAB Já Vem Fazendo Desde 1963 No Trabalho Acho Que Nós Precisamos Juntos Trabalhar Isso Enfim Levamos Isso Adiante Essa Revolução Que Nós Precisamos Fazer A Nossa Cidade Uma Cidade Muito Mais Inclusiva Que Hoje Nós Temos Uma Cidade Totalmente Exclusiva Obrigado Presidente Obrigado Eduardo Então Na Sequência Colega Saad Em Seguido Colega Miguel Pereira Saad Do Rio de Janeiro Colegas Conselho Diretor Presidente É O Seguinte Esse Esse Mês Começou Lá No Rio de Janeiro Uma Sequência De Eventos Que São Um Pouco Resultado Do Do Fato Do Cal Já Ser Reconhecido Publicamente Em que Se chama O Cal Seja Para Eventos Na Cidade Do Rio de Janeiro Seja No interior Seja De Convites Antigos Seja Convites Motivados Por Essa Onda De Manifestações Em que O Conselho Agora Começa A Ser Chamado Para Opinar Ontem Nós Participamos De Uma Reunião Com 250 Técnicos De Tribunais De Contas E Arquitetos Especies De Áreas Técnicas De Prefeituras Estado Discutir Projeto Básico Antiga discussão Que a gente está Trazendo há muito tempo Até assunto De uma reunião Da Federação Nacional Dos Arquitetos Com As Béia Para um Seminário Conjunto Que vamos Fazer Em breve Sobre Esse Assunto O que eu quero dizer É que nesse Momento Também aparecem De volta Algumas Cobranças Uma reunião Semana Passada Eu fui cobrado Uma coisa Que eu não Sabia É Questão Da Transparência No site Transparência Das informações Do conselho No site Me disseram Que a gente Estava aquém Da própria Lei da Informação Dizendo que A lei da informação Diz que é Obrigatório Todos os Contratos Valores Objetos E todos os Plano de cargos Salários Salários Números de pessoas Salários Claro que Creio que não seja Citando nomes Que isso é proibido Por lei Mas cargos Salários E que a gente Não tem isso No site Eu dei uma Procurada Assim Por alto Tanto Na lei da informação Quanto no site Entendo que Em parte Essa crítica Tem razão Então eu entendo Que sem querer Me delongar Que a gente Procure fazer Com que essa Transparência Ela aconteça De fato Não que ela não Aconteça hoje Mas que ela aconteça Na sua necessidade Mais ampla Possível Dentro É claro Do que for A lei E assim O bom senso A segunda questão É a questão Da fiscalização Eu estive conversando Com o pessoal Da fiscalização Do CAU-RJ E presenciei com eles Uma dificuldade Muito grande De lidar Com o CICAL Eu venho Batendo Com relação A inconsistências Do CICAL Algumas carências E inconsistências Do CICAL Entendo Que a gente Deveria Fazer Uma avaliação Geral Nessa discussão Que vai acontecer Na semana que vem Porque Emissão De multas Essas coisas Simples Da processa De fiscalização Eu presenciei Eles lá Não conseguirem Fazer isso No CICAL Ou seja O CICAL Ele foi muito Importante Para nós Mas a gente Tem que Nesse momento Eu acho Nos esforçar muito Para continuar Mantê-lo No ritmo Que o Conselho Institucionalmente Alcançou Ele está hoje Me parece Atrás Do que o Conselho Está O Conselho Conseguiu Um nível De exigência E de responsabilidade Que me parece Que não está Sendo acompanhado Por essa base Essa ferramenta Outra questão Essa questão Das imagens aéreas Vante E etc Eu andei fazendo Eu não fui informado Sobre os custos Relativos Da possível Implantação Desse Sistema Agora Pelo que eu fui Informado Por contatos meus Assim Informais Na verdade Os custos São por exemplo De tal monta Que inviabilizam A grande maioria Dos carros Estar lá Isso nos seus estados Então nós não podemos Por outro lado Nós precisamos muito Dessas imagens aéreas Então Eu entendo Que nós temos Que imediatamente Com urgência Buscar Outras formas De encontrar Essas imagens aéreas Será que essas imagens aéreas Não existem Em lugar nenhum Será que o governo Brasileiro Não tem nenhuma Produção de imagens aéreas Que possam nos servir De objeto de convênio Eu acho que sim Acho que é difícil É uma pesquisa Nós temos que buscar Não é uma coisa simples A gente não é Não é uma informação Óbvia que você encontra Assim com facilidade Sobretudo aquela Que seja mais adequada Ao nosso caso Então são essas três questões Que eu gostaria de colocar A questão da transparência A questão da fiscalização E a questão das imagens aéreas Devo dizer Obrigado Que esse informe É apenas Como sempre Eu procuro fazer É um retrato Dos problemas Mais graves Que eu vejo Ou mais Que necessitam De encaminhamento Durante a experiência Desse mês Obrigado Obrigado Saad Eu peço licença Aqui ao Miguel Júnior César E Paulo Ormindo Só para esclarecer Esses três pontos Aqui com Para o colega Saad Sobre a lei de acesso A informação Tem razão Nós estamos atrasados Mas estamos ainda Na fase de implantação Do conselho O que nós conseguimos Em um ano Foi muito E muito Vamos dizer Escolhendo opções Necessárias Para que a profissão Não sofresse Com a descontinuidade Do processo Tanto que Vamos dizer As próprias contratações Do carro Ainda estão No sistema De emergência E nós estamos Lutando muito Para fechar Nesse segundo ano O concurso público Então ainda estamos Na fase emergencial Particularmente Na área de pessoal Mas Isso já está Sendo trabalhado Pela administração Do carro Brasil Nós não temos Necessidade de aguardar Uma resolução Da COA Então nós estamos Tratando disso Utilizando como exemplo O site Do Do Ministério Público Federal É como nós estamos Trabalhando Quem está encabeçando Esse procedimento Inclusive é o Nosso assessor jurídico O Carlos Medeiros Para que nós Coloquemos Você vê A gente está sempre lutando Nós temos Quarenta e poucos Funcionários Aí Eu agora Só para essa reunião Por exemplo Que houve ontem Da comissão CAOA Eu até mandei Para o Miguel Para o Eduardo E tudo Vamos dizer A quantidade De providências Que tiveram Que ser tratadas Para organizar Essa região Essa reunião Com esse pessoal Que nós temos Que está praticamente Todo aqui Em volta Da plenária Mas Fato é Que o ideal Seria que nós Tivéssemos nos instalado Em janeiro do ano passado Em dezembro de 2011 Já com Tudo no site Não foi possível Agora Comentando aqui Com o colega do Pará O Nonato Finalmente Conseguimos colocar Todas as atas Das plenárias No site Coisa que há meses Nós queríamos O Nonato Já tinha cobrado Algumas vezes Se você for procurar Agora Finalmente Já está lá Mas é que Vamos dizer Estamos num tempo Ainda razoável A cobrança É adequada Mas Acho que não nos envergonha Ainda o fato De não estar lá Haja vista O nosso tempo de vida Sobre as inconsistências Eu esclareço também No mais das vezes Tem sido provocado Que veja só Nós temos feito treinamentos Para o pessoal Para o pessoal dos estados E em alguns estados Particularmente No Rio de Janeiro A pessoa que veio Foi treinada Ela em seguida Um mês Dois meses Depois Pede demissão Vai para outro lugar Coloca outra pessoa Que não está treinada E começa a apontar Inconsistências Que não funciona isso Não funciona aquilo E quando a gente vai verificar É porque é um funcionário novo Que não conhece ainda Aí a gente tem que ir lá Ou pedir que venha aqui Para treiná-lo novamente Enfim Há uma sequência De que a gente precisa tratar Vocês se recordam Eu parei de falar nisso Porque Não dá para abraçar o mundo Com os braços Não Eu parei de falar No Instituto Cal Por força Das outras tarefas Que nós temos de realizar Mas A gente vê Que é necessário A gente ter um sistema De formação Permanente E continuada Para essas reciclagens Necessárias E tanto para a atualização Dos sistemas Cical E gel Essas coisas todas Quanto para Essas situações De rotatividade Nos conselhos estaduais No caso do Rio de Janeiro Especificamente Aconteceu isso Especificamente E Bom Sobre os custos De vantes Essas coisas E cronograma E possibilidade Isso vai ser posto Nessa plenária Nós já temos levantado Não chega a ser proibitivo Não E com relação Às imagens Nós já temos As imagens De todos os municípios brasileiros Nós já temos Nós já temos O que Esse Sensoreamento remoto Vai tratar É da imagem Em tempo real Ou com pequeno delay Com pequeno atraso Para que possa Sim ser utilizado Para a fiscalização Para o Igel Nós já temos Para tratar De 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 Outros assuntos Diversos Mas para a fiscalização Que tem que ser Ou em tempo real Ou sei lá Com seis horas De diferença Uma coisa assim É isso que nós estamos Trabalhando Enquanto Estamos trabalhando Estamos trabalhando E prevendo E vamos colocar em perspectiva Colocar em um calendário Para ver quando será possível Utilizar Porque isso não tem que impedir A fiscalização Hoje Isso é uma perspectiva Para o futuro E que poderá ser incorporado E que poderá ser incorporado Ao arsenal Tecnológico De cada Estadual E do próprio Cal Brasil De acordo com as possibilidades E tudo Então Daí Está insistindo muito Da gente Fazer um Um cronograma Um calendário Para que possa ser acompanhado Por esse conselho E até me antecipa Um pouco Eu Acho que nós devemos Discutir Da mesma maneira Que nós temos Uma comissão gestora Do fundo de apoio Do CAL Aos estaduais Que é composta De presidentes E conselheiros Acho que nós temos Que fazer uma comissão Gestora Da área tecnológica Da gestão tecnológica De informação Do CAL Composto também Paritariamente Por presidentes estaduais E conselheiros Para que isso possa Ser desenvolvido Sem Certos Vamos dizer Mal entendidos Assim que às vezes Ocorrem Acho que é algo Que nós já Conversamos Inclusive No conselho diretor E vamos Ver como é Que podemos Normatizar isso Ver despesas Essas coisas todas Ver como é Que isso se encaixa No Coisa Está esclarecido Sádio Obrigado Então agradeço Aí os colegas Que me permitiram O tempo De prestar Os esclarecimentos Aqui Então Colega Miguel Pela ordem E na sequência O colega Júnior Colega Presidente Eu fico Eu fico sempre Preocupado Com o presidente Tendo que Responder A todos Os ensaios De crítica Em relação A todos Os problemas De uma Instituição Como o CalBR Eu acho Eu acho Que nós Deveríamos Dispensar O presidente De ter que Fazer essa Penitência Pelo amor De Deus Quando fazemos Uma crítica A direção Do CalBR Ou Ou diretamente Ao presidente Nós estamos Sugerindo Coisas A crítica Pode significar Até um elogio Até uma Disposição De dividir Responsabilidades Não é E celebração Das coisas Mais Positivas De tudo Que temos Feito Nesses Precários Um ano e meio De existência O colega Presidente Tem todo O meu apoio O meu amparo Não é Eu estou Disposto A fazer Os sacrifícios Necessários Para que este Conselho Possa funcionar Da melhor maneira Possível Mas eu quero Na minha Palavra Que Que eu começo A usar Me dirigir Ao meu Ilustre Companheiro Celso Costa Quando o colega Celso Costa Começou a falar Eu me senti Abraçado Nas minhas Dúvidas E nas minhas Convicções Em relação A necessidade Da política O Celso Costa Tenho certeza Que é um desafio O seu próprio nome Para mim Ele nunca Estará De costas E quando Assim Estiver Essa posição Será a mais Otimista Possível Porque eu vou Admitir Sempre que ele Está olhando Uma bela Paisagem Que se chama Horizonte Cheia Cheia De esperança De otimismo Mas quero Pegar Desse mote Que o colega Celso Costa Deixou Um desafio Em relação A necessidade De Entendermos De política No sentido De que Possamos Gerir Melhor A nossa Vida Como instituição E a nossa Vida Fora da instituição Dentro das entidades Dos arquitetos E urbanistas Colega Celso Costa Eu redigi Aqui Um pensamento Meu Que se transformou Num paradigma Para começar A pensar Essa necessidade Da política E comecei A dizer Porque aqui Está escrito Que os arquitetos Brasileiros Têm que ir Onde o povo Está Esta ida Neste lugar Onde o povo Se encontra Que é a nossa Vida cotidiana Que são os nossos Desafios E nossas Vidas E nossas Dúvidas Não é? Se amparam No pensamento Dos mais ilustres Pensadores Brasileiros Pioneiros Do Modernismo Brasileiro Como o Mário de Andrade Ele mesmo Dizia Tudo é Política Não importa A classe Social Não importam As idiosincrasias Do indivíduo Porque Tudo é Uma flor Porque Uma flor É uma flor Esse é o ensinamento De Mário de Andrade E é com esse Otimismo Que eu penso Que o colega Sérgio Magalhães Que o colega Presidente Do CalP-R Fizeram muito bem Em não escrever Manifestos Conjuntos E por que Porque o lugar Das ideologias Tem as suas Raízes As ideologias Dentro das Entidades De classe Tem outras Características Que não Aquelas Que aqui São Exigidas Por uma Autarquia Federal As entidades De arquitetos As cinco Que Hoje existem Foram as fundadoras Do CalBR Nós estamos Aqui por causa Dessas cinco Entidades E nós Todos saímos De dentro Dessas cinco Entidades Isto não Quer dizer Que não Devamos Entender A distinção Entre essas Formas De exercício Da ideologia O que nos Tem atrapalhado É essa Essa falta De nitidez Ao admitirmos A necessidade Do exercício Livre Que até a gente Chama de Profissional Liberal Porque tem Mais liberdade De uso Dessas ideologias Sejam elas Quais forem No plano Da política No plano Da vida Partidária Etc Não é E nós Aqui Dentro Desse Conselho Não temos Que ser Contra As nossas Entidades Maternas Não é Porque Estamos vivendo Uma Tarefa Que as Nossas raízes Nos autorizaram E solicitaram Para viver A história Da arquitetura Brasileira Da nossa Profissão Nós temos Que entender Esse impacto Histórico Nós temos De deixar De nos Degladearmos As entidades Em relação A críticas Ao Ao CalBR E o CalBR Em relação As entidades Por quê? Porque Falta um Falta o Diálogo Nessa Ponte As entidades Não têm Dialogado Mais do Que A limitação Do CEAL Como representação Das entidades Num órgão Consultivo Do CalBR As entidades São muito Maiores Do que o CEAL Eu acho Eu acho que Esse diálogo Precisa ser Incentivado Induzido E insistido Enquanto Não houver Esse diálogo Nós não Saberemos Trabalhar Com maior Potência Então Colega Celso Costa Essa opção E que felicidade Pela política Foi uma coisa Para a qual Me acordei Muito cedo Nem me dava conta Da importância Dessa dimensão Quando Aos 12 anos De idade Eu resolvi Romper Com a minha Sequência Sistemática De fé Familiar Numa preparação Religiosa Que iria Me Colocar Na condição De um De uma primeira Comunhão Depois dos Catecismos Depois das Bíblias Não é Eu rompi Com essas Coisas Porque eu já Tinha descoberto Os grandes Autores Da literatura Mundial Não é E depois Autores Nacionais No plano Da política Não é E mudei De bíblia Mudei De bíblia Tinha Terminando Completando Os 12 anos De idade Eu li Os subterrâneos Da liberdade Do Jorge Amado A história Do Partido Comunista Brasileiro E eu Optei Pelo Jorge Amado Pelo Partido Comunista Brasileiro Entrei Para a juventude Do PCB E Não consegui Mais sair Dele Não é A não ser Depois Que o companheiro O companheiro Presidente Ilustre Luiz Carlos Prestes Foi expulso Do PCB Injustamente E eu também Resolvi Sair Desse partido Mas não rompi Com a política Nem com a vida Partidária Em 1980 Foi fundado O Partido Dos Trabalhadores Eu não estava No Brasil Eu vivia Nos Estados Unidos Mas me senti Aliviado Porque afinal Os trabalhadores Brasileiros Passaram a ter Uma representação Sistemática Eu já conhecia O Lula Pessoalmente Não é E digo E será que o Lula Vai dar certo Como eu estava Em dúvida Passei muitos anos Como simpatizante Desse partido Conheci melhor E nos últimos Doze Treze anos Eu resolvi Ser um militante Ativo Desse partido Também sou responsável Pelos seus erros Mas também sou responsável Pelas suas virtudes E pelas suas dúvidas Se há coisas erradas É preciso corrigi-las Como o Brasil Mesmo Precisa Da solução Dessas dúvidas E dessas tarefas Não quero sair Da política Não saberei Viver fora Da política Porque os arquitetos Brasileiros Precisam Não ter medo Da política Somos muito poucos Aqueles que Enfrentam E abraçam A política Sem sentimento De culpa Sem temores Quando o nosso Cal Começou a ser Procurado Em 1958 Havia um Arquiteto Político O colega Nosso Cavalcante Lá em Pernambuco Era a única Ponte Que havia Nossa Com o Congresso Nacional E hoje ainda Temos muito poucos Dirceu Carneiro O Zezel Que está ativo O colega Clóvis Hildgen Fritz Que já se aposentou Não é? E os médicos Têm centenas Dezenas De E os engenheiros Também E nós Levamos 52 anos Lutando Pelo nosso Cal Porque não Tínhamos Aproveitado A oportunidade Da nossa existência Para dialogar Com a política Para ouvir O colega Celso Costa E para ouvir O companheiro Mário de Andrade De modo que Com isso Colega Eu quero Colocar aqui O meu otimismo Em relação A essa necessidade Tenho certeza Que nós Estamos aqui Porque Viemos Das nossas Entidades Temos 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 Uma tarefa Que a história Da arquitetura Brasileira Nos colocou Nas mãos Não é? Mas depois De cumprirmos Os mandatos É evidente Que voltamos Para as nossas Bases maternas Eu não Saberei Viver Se Não souber Dialogar Com as Entidades Principalmente Com o IAB De cuja Existência De 92 Anos Eu tenho 56 Anos De janela E de Estrada Obrigado Colega Celso Costa Pelo seu Otimismo Que é também O meu Porque Os arquitetos Brasileiros Têm que Saber Ir Onde O povo Está Obrigado Colega Miguel Eu queria Informar As colegas Que o Presidente Haroldo Precisou Se retirar Para resolver Um problema Pessoal De família E mais Estará de volta No início Da tarde Para concluir O turno Da manhã Nós temos Inscritos Aqui O Colega Júnior Depois o César E depois O Paulo Ormindo Então Pela ordem Colega Júnior Bom dia Pessoal Fernando Costa Está rindo Para mim Você falou Para concluir E dar a palavra Para o Júnior É uma Contradição Completa Mas eu Acho que eu Vou poder Ser mais objetivo Depois das palavras Do Miguel Pereira Que pode Enfim Já seria suficiente Para encerrar Essa manhã Afinal de contas Concluiu Concatenou Uma série De pensamentos E ao mesmo tempo Deixou a dica De como é que A gente pode avançar E Nesse momento Pessoal Amigos A reflexão Se dá Em torno Daquilo Que é A meu ver Um pouco A contradição Dos nossos Passos futuros Enquanto Conselho Profissional Enquanto Entidades Representativas Também Já que todos Nós somos Temos esse DNA Como diz Muito bem O Miguel Naquilo Que é Né Essa Esses Percalços Entre as Finalidades O cumprimento O cumprimento Das finalidades Precípuas Do conselho E aquilo Que nós Assumimos Como missão Cidadã Na minha Na minha tentativa De generalizar Tudo Tudo que está Na cabeça Da gente Aqui A nossa missão Cidadã Que passa Pelo valor Da profissão E pela Inserção Da profissão Quando eu falo Profissão Eu estou falando Do profissional Do cidadão Do jeito Do cara Que faz isso Mulheres e homens Neste país E tantos estudantes A meu ver Essa Essa contradição Ou essa Tensão É latente Em todas as reuniões Plenárias Em inúmeros Momentos Das discussões De resoluções No âmbito das entidades Também E eu acho Que a gente não está Conseguindo resolver isso A gente está Conseguindo encaminhar isso A gente não está Conseguindo Não há Uma perspectiva Para isso A gente Ouve os informes Informes Enfim Concisos Ao mesmo tempo Nenhum capaz De ensejar Um debate Nenhum capaz De ensejar Uma proposição De debate Concreto Ouvimos Um repertório De explicações Do presidente Haroldo Que também Não Enfim Não organizam Esses possíveis Debates Feito Explicitamente Agora até De maneira Elegantíssima Pelo Miguel De que toda a crítica Pode ser um elogio Está aqui registrado Entre as minhas anotações Quer dizer A gente precisa resolver isso Pessoal A gente precisa levar Para casa Algum pouco mais De efetividade Nessa questão Daquilo que é a nossa missão Cidadã Com organização Eu diria que nós Precisamos juntar A filosofia e teoria Com a matemática E a fórmula disso Já foi dito É a política É o diálogo Se a gente quer saber Por que é que os arquitetos Tem ou não Se os arquitetos Tem ou não Tem culpa Nos escorregamentos Que aconteceram Na região serrana Do Rio de Janeiro Em Florianópolis A gente tem que conversar Com quem faz isso Pesquisa isso Pensa isso Pensa o desenvolvimento Das cidades Não adianta Com todo respeito Trazer o debate Aqui para dentro A gente tem que fazer Esse debate Aqui dentro Com os atores Que envolvem isso Então A pessoa mais Um pouco mais De ousadia Um pouco mais De Talvez um outro modelo De pensar isso Naquilo que eu pude Contribuir atualmente Surgiram algumas ideias Mas Me suscita Enfim Assim Estou pegando esse exemplo Apenas porque o Haroldo Citou esse exemplo Existem diversos outros exemplos Já foram citados Exemplos da questão Da qualidade arquitetônica Ou da inserção urbana Da inserção Enfim Das questões De segregação E provimento De serviços E equipamentos Na questão Dos empreendimentos Minha casa Minha vida Tudo isso Está dentro de um locus É o Ministério das Cidades É aquele quatro em um Como eu costumo dizer O quatro em um Que na verdade São quatro ministérios Em um E que está lá Lá que a coisa Está acontecendo Os recursos As regras Estão lá É para lá Que a gente tem que dirigir Um monte das coisas Que a gente está formulando Pensando em formular Pensando em formular Uma delas O Sérgio É de que tem que atingir Metas E a nossa presidenta Dilma Desculpa Chico Eu vou finalizar Vocês veem Na questão Estamos vendo Na questão Da saúde Do jeito Dela E dos principais Associações dela Consegue estabelecer As metas É seis mil médicos Nas regiões tais Nas cidades tais Pagando dez mil reais E vamos que vamos E nós Constituindo Comissões especiais Pluridisciplinares Pluriassuntos E nós encaminhamos Um deles Concretamente Então eu proponho Um repensar Desse método Se a gente quer Fazer um diálogo Qualificado Com esses agentes Públicos Principalmente Em torno Dessa Dessa nossa Missão cidadã Que passa Pela qualificação Da profissão E do profissional Não só o arquiteto Dentro Da Enfim Das necessidades Do país Precisamos abrir Esse canal E bater na porta dele Se ver que não é ele E a gente vê Como é que vai fazer Agora Desculpe Montar Acordo de cooperação Assinar Acordo de cooperação Um a cada mês Aí Com atos Palanques E qualquer coisa Isso não vai Nos interessar E resolver Eu acho que a gente tem que ser Mais ousado A gente tem que ser mais Claro A gente tem que se organizar E para isso Chico A plenária tem que organizar Um momento Para a gente fazer isso De maneira mais Sabe Extravasada Porque as coisas Não estão sendo Concretizadas Obrigado Júnior Está anotado Oportunamente Vamos levar Essa discussão Ao conselho diretor E tentar Encontrar Uma forma De montar Uma plenária Que contemple O que é efetivamente Do interesse Dos colegas conselheiros Que são a razão De ser da plenária Então está registrado E vamos tratar Disso assim O mais rapidamente possível Então pela ordem O colega César E depois O Paulo Armindo Quando o colega Sérgio Magalhães E o colega Napoleão Voltaram Seu passeio Pelo Planalto Nós estávamos Casualmente E até Felizmente Tratando Do assunto Política Com P Maiúsculo Que é um problema Básico E fundamental Para que as nossas Coisas andem Então eu quero Primeiro elogiar Eu acho Estava brincando Antes A ida De vocês dois Para conversar Com o presidente Do Senado É um ato Político Importante Isso que a gente Vem dizendo Há muito tempo Que nós temos Que fazer E quando eu falo Nós É Cal B, é B É FNA Se faz Mas não se faz Talvez com a intensidade Que deveria A outra coisa Que a gente Estava falando O assunto E liga Com o que o Sérgio Trouxe É de que Também ligado A essa atuação Política Mais enfática Nós temos Dificuldade De trabalhar Rapidamente E eu dizia Que nós temos Projetos Documentos Discussões Não vou falar Em centenárias Mas De 50 anos De 50 anos 60 anos E que essas Embasam Suficientemente Para que Os dirigentes Possam se manifestar Representando A classe Então a gente tem Que ser mais ágil E o assunto Do projeto Embora seja Meritória A atuação O que aconteceu No EB Eu participei Da reunião Do conselho Definir Novamente O projeto Até porque Talvez As novas gerações Têm algumas dúvidas Que nós Da geração Anterior A que nós Estamos aqui Não temos Embora Isso seja Importante Eu queria fazer Algumas ressalvas Bem rápidas Uma delas É o seguinte Eu ouvi Agora o Júnior Se referindo Eu acho Que nós temos Que abolir A palavra Projeto básico Ela não veio Não saiu Do âmbito Dos arquitetos Se a gente For fazer Uma pesquisa Histórica Rápida Nós vamos ver Que ela veio Externamente Com uma função Muito Objetiva E que está Ela está Repetindo Está funcionando Está funcionando Então nós temos Que abolir Não existe Isso internacionalmente Todos nós Sabemos Estudos preliminares Estudos preliminares Ante projeto E projeto E nem projeto Executivo Porque projeto É executivo A não ser Que a gente pense Em uma edificação Pendurada Nas nuvens Que aí Não é executivo É uma bobagem Projeto Projeto Então nós temos Que começar A voltar Para a nomenclatura Que é A que exprime Melhor O que nós Fazemos Por outro lado E talvez É isso Mais importante Eu vou Também como os anteriores Aproveitar um tempinho Mais Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Ou terceiro Ao mesmo tempo Que a gente faz Esse trabalho De reformulação Das coisas De contatos Políticos Como vocês fizeram Agora Nós temos que pensar Que a gente tem Paralelo a isso Uma luta política E o termo é luta Porque é uma luta Mesmo Os nossos problemas Hoje Quando a gente fala Os problemas Que o meu colega Paulo Ormindo Está tratando Na comissão Aqui os problemas urbanos Que são esses Que apareceram Inclusive Muito fortemente Nas manifestações Populares Dos últimos tempos Nós estamos falando De uma luta Toda essa luta Decorre De um predomínio Econômico Que foi construído Ao longo De alguns anos E que hoje Está surtindo efeito Das grandes empreiteiras Construtoras Desse país Há pouco tempo Agora Semana passada Em Porto Alegre Eu recebi E-mail Isso aí foi Pequeninho Para o jornal Alguém fez Um levantamento Das doações De campanha Para os candidatos A prefeito E vereadores Em Porto Alegre É majoritariamente É avassalador Avassaladora A forma Com que As grandes Construtoras Entraram Com dinheiro Para as campanhas Dos que foram eleitos Isso é um sintoma Claro Nós sabemos Nós não precisamos Nem discutir Então Nós temos Que entrar Nessa luta Com os meios Que a gente Pode ter Até agora Nós sempre Dissemos E era real Que as entidades Tinham dificuldades Financeiras Para poder levar Adiante melhor A luta Nós no CAL Embora nós não Sejamos ricos Temos mais condições Financeiras Então eu acho Que nós temos Que entrar Por exemplo Como o Conselho De Medicina E lá em Porto Alegre No Rio Grande do Sul O Sindicato Médico Faz periodicamente Talvez todas as semanas Com anúncios A pedido No jornal Tratando dessas questões Deles Como a gente tem Que tratar das nossas Eu acho Que nós temos Que pensar Isso é Continuação Do que nós Vimos discutindo Antes de vocês Voltarem De como a gente Pode realmente Começar a fazer Política Com o CAL Junto com as entidades Que sejam mais efetivas Então a minha sugestão É que nós comecemos A pensar o CAL Em verbas Para que os CAL Estaduais Os nossos CAL Possam E devam Devam É uma política Que tem que ser nacional Fazer esse trabalho Real De inserir Nos meios de comunicação O que nós pensamos É isso Obrigado Obrigado Colega César Nós temos O último inscrito Paulo Armindo Não temos Mais Eu sugiro Que ao fim Da fala Do colega Paulo Armindo Façamos a interrupção Para o almoço Imagino Que na conclusão Da fala Estaremos perto Das 12h30 E aí Sugiro O nosso retorno Às 14h15 Podemos combinar Assim Lembrando Que 14h15 É 14h15 Por conta agora Da nossa transmissão Online Então por favor Paulo Armindo Bom Eu queria me congratular Com o manifesto Do CEAU Da separação Do projeto Da execução Isso é uma das maiores Fontes de corrupção No Brasil Os maiores escândalos Na vida republicana Recente do Brasil O episódio de Lalao Da delta Do cachoeira E por aí diante Se deve a isso Mas por outro lado Eu quero também Manifestar Minha preocupação Pelo que eu entendi Na eliminação Da denominação De projeto legal Que eu também não concordo Por documento De licenciamento Isso significa No meu modo de entender E as palavras são importantes Que você tira Da atribuição Privativa Do arquiteto A realização Do propósito Da construção Chame de projeto Ou não Ou o que for Então isso eu acho Que é um ponto Que tem que ser Melhor esclarecido Porque se não Qualquer um Qualquer cidadão Pode entrar Com documento De licenciamento Porque a lei Estabelece Que é privativo Do arquiteto A realização Do projeto Eu não gosto Da expressão Do fatiamento Da expressão Projeto Seja ele Legal Seja ele Básico Ou o que for Mas também Um documento Simplesmente De licenciamento No meu modo de entender Não satisfaz É somente Que eu queria Colocar aqui Muito obrigado Obrigado Colega Paulo Armindo Então Não tendo mais Manifestações Para a parte da manhã Nós interrompemos Por aqui E retornamos Às 14h15 Tá bom Bom almoço A todos Bom almoço Bom almoço Obrigado. 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 Obrigado.